A todos às 13 horas e 37 minutos nós vamos início a nossa reunião ordinária da Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria e Comércio e Serviços. É a oitava reunião no dia 30 de março de 2023 e para início então eu faço chamada dos vereadores participantes dessa comissão. Vereador Wesley? Presente. Vereador Henrique Braga? Presente. Vereador Fernando Luiz? Ok. Vereador Sérgio Fernando? Presente. Eu também estou presente, então damos início aos trabalhos. Primeiro, comunicação de aprovação da ata. Presidente, vereador, o Sint está aqui presente também? Ele está fazendo parte aqui da comissão. Vamos saudar também a presença do vereador Lutino da Tabu, que vai em breve estar dirigindo aí a audiência pública. Vamos lá. Comunicação de aprovação da ata da reunião sexta ordinária, visto não ter havido impugnação dessa nos termos regimentais. Item 2, audiência pública. Nesse momento eu gostaria de propor aos participantes participantes da comissão que a gente faça uma inversão da pauta e primeiro aprecie os requerimentos de comissão. Como voto vereador o Wesley? De acordo. Como voto vereador Henrique Braga? De acordo. Voto vereador Sérgio Fernando? De acordo com a inversão da pauta. Como voto vereador Fernando Luiz? Ok. Então, faremos, portanto, a inversão da pauta e vamos primeiro fazer a apreciação dos requerimentos de uma informa aos participantes da reunião da audiência pública, que daqui a aproximadamente 30 minutos será iniciada a audiência pública após a aprovação dos requerimentos dos pareceres. Eu vou passar neste momento a presidência dessa comissão para o nosso amigo vereador Wesley, vice-presidente da comissão, para fazer a leitura dos requerimentos em pauta. Está contigo, Wesley. Ok, amigo. Boa tarde a todos. Requerimento de comissão 639 de 2023. É um pedido de informação. Destinatário, superintendente de mobilidade André Dantas. Finalidade. Obter informações sobre a qualidade do serviço de transporte público prestado em Belo Horizonte. De autoria do vereador Cláudio do Mundo Novo. Em discussão, em votação, como voto vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Eu também voto com requerimento. Fica aprovado requerimento de comissão 639 de 2023. Requerimento de comissão 640. Ele é uma alteração de lista de convidados de audiência pública. Finalidade, debater a desabilitação do aeroporto Carlos Prats, de autoria do vereador Wesley. Em discussão, vou discutir rapidinho. Nós temos uma lista já extensa de convidados para essa audiência pública, mas nosso gabinete, outros vereadores foram procurados por outras pessoas interessadas em debater o assunto. Inclusive, que estão sendo diretamente, vamos falar para lá, atingidas por essa decisão, que tudo indica até o momento ser irrevogável. E, apesar que já é sábado agora, sábado já é o prazo final, mas eu acredito que, e alerta ao prefeito Fouad, que Belo Horizonte terá um início de abril aí com grande tumulto. Com grande tumulto, se o prefeito não colocar a mão na consciência e rever algumas situações. O que tem chegado até nós, que o aeroporto da Pompulha já barrou, já não quer mais nenhuma outra aeronave lá, e apenas 12% daquilo que tem que ser retirado, que foi retirado. Então, acredito que no dia 13, que será ainda, infelizmente, a data que nós teremos para poder debater esse importante assunto, nós estaremos aí vivendo um caos muito sério na nossa cidade. Então, são proprietários de escolas, pessoas que há muitos anos utilizam do espaço do aeroporto, e por isso eu queria contar muito com a aprovação dos novos pares com relação a este requerimento. Ok, vamos colocar em votação. Como voto, o vereador Fernando Luiz? Ok. Vereador Braulio Lara? De acordo. Vereador Henrique Braga? De acordo. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do requerimento. E eu também voto com o requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 639... Não, desculpa. Seiscentos e quarenta, dois mil e vinte e três. Requerimento de comissão 641, dois mil e vinte e três. É uma visita técnica. Finalidade. Analisar a viabilidade e instalação de mão única no trecho entre o número vinte e seis até o número setenta e cinco, na rua Otávio Dias Leite, no barro Itupi. Data, vinte e quatro de abril de dois mil e vinte e três, horário às quinze horas, ponto de encontro ao citado acima, de autoria da vereadora Luíde Gonçalves. Em discussão, em votação, como voto, o vereador Fernando Luiz? Ok. Vereador Braulio Lara? De acordo. Vereador Henrique Braga? De acordo. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do requerimento. Eu também voto com o requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 641, dois mil e vinte e três. Requerimento de comissão 642. É uma visita técnica. Finalidade. Analisar a viabilidade e instalação de mão única no trecho do número novecentos e dois até o número cento e trinta e sete na rua Nelson, Hungria, no barro Itupi. Data, vinte e quatro de abril, horário às dezesseis horas. O ponto de encontro será na altura do número mil cento e trinta e sete, de autoria da vereadora Luiz de Gonçalves. Em discussão, em votação, como voto o vereador Fernando Luiz? Ok. Como voto o vereador Braulio Lara? De acordo. Como voto o vereador Henrique Braga? De acordo. Como voto o vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do requerimento. Eu também voto com o requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 642, dois mil e vinte e três. Requerimento de comissão 643. É uma visita técnica. Finalidade, analisar a viabilidade de instalação de mão única no trecho entre o número 350 até o número 1120, na rua Itapetinga, bairro Cachoeirinha, devido ao fato da atual situação da via, com mão dupla no trecho mencionado, dificultador, se é um dificultador no trânsito da via. Data, dezoito de abril, horário às dez horas. Local de encontro é o mesmo citado acima de autoria da vereadora Luiz de Gonçalves. Em discussão, em votação, como voto o vereador Fernando Luiz? Ok. Vereador Braulio Lara? De acordo. Vereador Henrique Braga? De acordo. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do requerimento. Eu também voto com o requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 643, dois mil e vinte e três. Requerimento de comissão 644. Visita técnica. Analisar a viabilidade de instalação de mão única no trecho entre o número 37 até o número 131, rua Itami, bairro Guarani, data 20 de abril de 2023, horário às dez horas. Ponto de encontro será na rua Itami, a altura do número 131. Autoria da vereadora Luiz de Gonçalves. Em discussão. Votação, como voto o vereador Fernando Luiz? Ok. Vereador Braulio Lara? De acordo. Vereador Henrique Braga? De acordo. Vereador Sérgio Fernando? Sérgio, caiu a conexão. Eu voto com o requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 644, dois mil e vinte e três. Requerimento de comissão 645, dois mil e vinte e três. É uma visita técnica. Finalidade. Analisar a viabilidade de instalação de mão única entre os trechos do número 310 a turma 420 na rua Iracema Soares Pinto, no bairro Planalto, bem como a revitalização das faixas de pedestalização horizontal, além de instalação de grade nas calçadas do Colégio Santa Maria, nas ruas Adelina Salles Pereira e Iracema Soares Pinto, data 13 de abril de 2023, às 10 horas. O ponto de encontro será na rua Iracema Soares Pinto, no bairro Planalto, na altura do número 370, de autoria da vereadora Luiz de Gonçalves. Em discussão, em votação, como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Neste momento nós estamos aqui também, né, comunicar na chegada do nosso vereador amigo Sérgio Fernando, que participará presencialmente. Como voto o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Obrigado. Como voto o vereador Braulio Lara. De acordo. Como voto o vereador Henrique Braga. De acordo. Eu também voto com o requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 645-2023. Requerimento de comissão 646 é uma visita técnica. Finalidade. Analisar a viabilidade de instalação de mão única no trecho entre o número 26 e o número 65, na rua Abílio Barreto, no bairro Lagedo, devido ao fato da atual situação da via como mão dupla no trecho mencionado, ser um dificultador do trânsito da via, causando acidentes. Data 24 de abril de 2023, às 14 horas. Ponto de encontro no citado acima de autoria da vereadora Luís de Gonçalves. Em discussão. Em votação. Como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Como voto o vereador Braulio Lara. De acordo. Como voto o vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 646-2023. Requerimento de comissão 647-2023. É uma visita técnica. Finalidade. Verificar a sinalização vertical e horizontal na avenida Soferina Rispers, na altura do número 400, no bairro Jatobá. Data 18 de abril de 2023, às 10 horas e 30 minutos. Local de encontro é no mesmo citado acima. De autoria do vereador Wesley. Em discussão. Em votação. Como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 647-2023. Requerimento de comissão 647-2023. É uma visita técnica. Finalidade. Avaliar as condições sanitárias de conservação dos banheiros da estação e de integração São Gabriel. Data. Nova data que foi proposta agora. Será no dia 2 de maio de 2023. Horário às 9 horas. Ponto de encontro. Será na altura da avenida Cristiano Machado, número 5600. de autoria do vereador Wilson da Tabu. Em discussão. Em votação. Como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Como voto o vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. Apesar do requerente, eu vou votar de acordo. Apesar do autor, né? É. Também voto com o requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 648-2023. Reforçando nova data 2 de maio de 2023. Requerimento de comissão 649-2023. É uma visita técnica. Finalidade. A variar a periculosidade do trecho do anel rodoviário Celso Melo Azevedo. Próximo à rua Marcos Juliano, no bairro Nazaré. Para quem precisa atravessá-lo em sentido rua Júlio César. Data 24 de abril de 2023, às 17 horas. No trecho citado acima, o ponto de encontro de autoria do vereador Irlan Melo. Em discussão. Em votação. Como voto, o vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto, o vereador Sérgio Fernando. Com a aprovação do requerimento. Como voto, o vereador Braulo Lara. De acordo. Como voto, o vereador Henrique Braga. De acordo. Eu também voto com o requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 649-2023. Requerimento de comissão 650-2023. Finalidade. É uma visita técnica. Finalidade. Analisar a implantação de quebra-molas na altura do número 106-181 da rua Pintor de Cavalcante, Barre Tupi, devido aos veículos trafegarem na via em velocidade maior do que é permitida, o que compromete a segurança daqueles que utilizam a via nos arredores. Data 25 de abril de 2023, às 13 horas e 30 minutos. Ponto de encontro citado acima de autoria da vereadora Luiz de Gonçalves. Em discussão, votação. Como voto, o vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto, o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Como voto, o vereador Braulo Lara. De acordo. Como voto, o vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com o requerimento que aprovado é o requerimento de comissão 650-2023. Requerimento de comissão 651. É uma visita técnica. Finalidade. Analisar a implantação de quebra-molas na altura do número 65-135 da rua José Alves de Queiroz, do bairro Maria Helena, devido aos veículos trafegarem na via em velocidade maior do que é permitida, o que compromete a segurança daqueles que utilizam e vivem nos arredores. Data 26 de abril de 2013, às 16 horas, ponto de encontro citado acima de autoria da vereadora Luiz Gonçalves. Em discussão, em votação, como voto, o vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto, o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Como voto, o vereador Braulo Lara. De acordo. Como voto, o vereador Henrique Braga. De acordo. Eu também voto com o requerimento que aprovado é o requerimento de comissão 651-2023. Requerimento de comissão 652-2023 a uma visita técnica. Finalidade. Analisar a implantação de quebra-molas na altura do número 815-903 da rua Hermenegildo Chaves, Barre Tupi, devido aos veículos trafegarem na via em velocidade maior que é permitida, o que compromete a segurança daqueles que utilizam e vivem nos arredores. Data 25 de abril de 2023, às 14 horas e 30 minutos, o local é citado acima, um ponto de encontro de autoria da vereadora Luiz de Gonçalves. Em discussão, só aproveitar esse momento da discussão para anunciar a presença do nosso nobre amigo vereador José Ferreira. A vontade, viu, amigo? Em votação, como voto, o vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto, o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Como voto, o vereador Braulo Lara. De acordo. Como voto, o vereador Henrique Braga. De acordo. Eu também voto com o requerimento que aprovado requerimento de comissão 652-2023. Requerimento de comissão 653-2023. Finalidade. Analisar a implantação de quebra-mola na altura do número 1160 e o número 1660. Na rua Forquim Vernec, no bairro Itupi. Devido aos veículos trafegarem na via em velocidade maior que é permitido, que compromete a segurança daqueles que utilizam a via e via nos arredores. Data 25 de abril de 2023, às 15h30min. Ponto de encontro citado acima de autoria da vereadora Luiz de Gonçalves. Em discussão, em votação. Como voto, o vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Braulo Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 653-2023. Requerimento de comissão 654-2023. Uma visita técnica e finalidade. Analisar a implantação de quebra-molas na altura do número 105-252 da rua Juracica Marcos, no bairro Itupi. Devido aos veículos trafegarem na velocidade maior que é permitido, que compromete a segurança da criança que utiliza e vive nos arredores. Data 25 de abril. Horário às 16h30min. Ponto de encontro citado acima de autoria da vereadora Luiz de Gonçalves. Em discussão. Votação. Como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Como voto o vereador Braulo Lara. Ok. Como voto o vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com o requerimento que aprovado o requerimento de comissão 654-2023. Requerimento de comissão 655-2023 na visita técnica. Finalidade. Descobrir as razões que fizeram com que até o presente momento não fossem iniciadas as obras do empreendimento número 62 do orçamento participativo 2003-2014. Além de avaliar as possibilidades de alteração de escopo de empreendimentos para a construção da escola municipal de educação infantil no bairro Itupi, em Meitupi, na área contemplada pelo empreendimento. Data 17 de abril de 2013, horário às 10 horas. O ponto de encontro será na rua José Almeida Neves, número 39, no bairro Itupi, de autoria da vereadora Luiz Gonçalves. Em discussão, com votação. Como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Braulo Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com o requerimento que aprovado o requerimento de comissão 655-2023. Requerimento de comissão 672-2023. É uma visita técnica. Finalidade. Analisar a viabilidade de instalação de mão única no trecho do número 10 até o número 222 na rua Geraldo Costa Lara, no bairro São Bernardo, devido à falta de uma atual situação da via como mão dupla do trecho mencionado, dificultar o trânsito da via, causando acidentes. Data 26 de abril, horário às 17 horas. Ponto de encontro citado acima, de autoria da vereadora Luiz de Gonçalves. Em discussão. Em votação. Como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Como voto o vereador Braulo Lara. De acordo. Como voto o vereador Henrique Braga. Eu também voto com o requerimento que aprovado é o requerimento de comissão 672-2023. Requerimento de comissão 673-2013. Uma visita técnica. Finalidade. Analisar a implantação de quebra-mola na altura do número 700 e número 831, na rua das Clarissas, no bairro Planalto. Devido à velocidade que os veículos trafegam na via, ser maior que é permitida. O que compromete a segurança daqueles que utilizam a viva e nos arredores. Data 26 de abril de 2023, às 14 horas e 30 minutos. No local citado acima, o endereço de autoria da vereadora Luiz de Gonçalves. Em discussão, votação. Como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Braulo Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. Eu também voto com o requerimento que aprovado é o requerimento de comissão 673-2023. Requerimento de comissão 674-2023. É uma visita técnica. Finalidade. Verificar a necessidade de instalação do semáforo na avenida Sebastião de Brito, na esquina da rua Davi Alves do Vale, no bairro Jaraguá. Data 5 de 5 de 2023, horário às 9 horas. Ponto de encontro citado acima de autoria do vereador Wagner Ferreira. Em discussão. Em votação. Como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Como voto o vereador Braulo Lara. De acordo. Como voto o vereador Henrique Braga. Eu também voto com o requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 674-2023. Requerimento de comissão 675-2023. É uma visita técnica. Finalidade, verificar a necessidade de recapeamento aos faixos na avenida Sebastião de Brito, Jaraguá, entre a rua Irmã Eufêmia e a rua Aristóteles Ribeiro Vasconcelos. Data 5 de 5, horário às 10 horas. Ponto de encontro citado acima de autoria do vereador Wagner Ferreira. Em discussão, em votação, como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Como voto o vereador Braulo Lara. De acordo. Então vem que você está chegando. Eu também, o vereador Henrique Braga. Eu também voto com o requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 675-2023. Requerimento de comissão 675-2023. Uma visita técnica. Finalidade. Verificar a necessidade de recapeamento aos faixos na rua Intentente Câmara, entre as ruas Borges e Rua Boaventura, bairro Pampulha. Data 19 de abril, às 10 horas. Ponto de encontro citado acima de autoria do vereador Wagner Ferreira. Em discussão, comunico então a chegada do nosso presidente, vereador Braulo Lara. Então vamos lá. Em votação. Como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Braulo Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. Vejo que a câmera está ligada, mas ele não está nos ouvindo, não. Eu também voto com o requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 676-2023. Continua, presidente? Continuar? Requerimento de comissão 677-2023. Uma visita técnica. Finalidade, verificar necessidade de equipamento aos fósitos da Avenida Isabel Bueno Pampulha, entre as ruas Sargento Levi Machado e Rua Flor de Amecheira. Data 5 do 5, horário às 11 horas, ponto de encontro citado acima, de autoria do vereador Wagner Ferreira, em discussão, votação. Como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Braulo Lara. De acordo. Eu também voto com o requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 677-2023. Ó, já chegamos na metade. Você está indo bem. Estou fazendo o máximo aqui. Vou dar mais uma outra acelerada. Prepare-se agora, hein? Vamos lá. Requerimento de comissão 678-2023, a visita técnica. Finalidade, avaliar a continuidade da Rua Norina Ferreira, fazendo a ligação com a Avenida Delta, tendo em vista que a região já será cometida por um tráfico muito intenso de veículos. Situação em que tende a se agravar com a inauguração da Arena MA em Vê, onde em dias de jogos, torcedores do Galo, desculpa, não tem torcedores do Galo, onde em dias de jogos, os torcedores se veriam ilhados, sem alternativas de rota, estando obrigados a se direcionarem ao trevo do bairro Califórnia, um dos grandes gargalos do trânsito da cidade. Desta forma, a solicitação vem com a intenção de criar uma nova opção de acesso ao estádio, principalmente para o público proveniente da região noroeste. Data 19 de 4, às 9 horas, ponto de encontro ao citado acima, de autoria dos vereadores José Ferreira e Wesley Moreira. Em discussão. Discutir rapidamente, presidente. A vontade. Obrigado. Presidente, eu sou vereador da região noroeste, e eu acho que todos os vereadores dessa comissão e dessa casa conhecem muito bem a questão da via 040. Eu quero aqui pedir atenção dos nossos convidados, que é o nosso secretário José Valadão, o Leandro, que é o secretário municipal de obras, a Júlia Gallo, que é presidente da BH Trans, Henrique Castilho, que é o da SUDECAP, e o Felipe, que é da região noroeste, que o Califórnio pertence ali à região noroeste. É uma situação que chama muita atenção da gente, porque quem passa pela BR-040, sentido Belo Horizonte, sabe que é o ponto ali da altura do bairro de Argem Filadélva, até chegar no trevo do Califórnio, é um transtorno danado, onde o trânsito já é agarrado por natureza. Quando isso chegar nos Jogos do Galos, ali no estádio, vai acontecer que todas as pessoas, de Sete Lagoas, Contagem, região noroeste, torcedores talvez da parte da Pampolha, quando eles usarem a questão da BR para poder fazer o retorno para ir sentido ao Califórnio, aí vai ser o caos. O meu objetivo aqui é, para chamar a atenção, até da Arena MRV e da Prefeitura de Belo Horizonte, propor isso, porque eu já enxergo uma opção, até para os moradores do Califórnio, quando eles estão vindo para a sua residência, vindo de Contagem ou de Sete Lagoas, eles já encontram esse caos que traz ali um pouco de transtorno para eles. Então, essa rua, ela é praticamente, ela sai da BR-040, entra na Avenida Delta, um pouco antes desse transtorno e cai na rua Andorinho Ferreira, onde que daria um acesso fácil, rápido, tanto para os moradores do Califórnio e para os torcedores do Atlético Mineiro. Esse é um objetivo, é uma proposta que eu acho que é viável. Eu acredito que a Arena MRV e a Prefeitura de Belo Horizonte não estão enxergando isso. Propusam outras melhorias na região ali para eles, que já foi protocolado o ofício na Prefeitura de Belo Horizonte, para que eles pudessem se atentar para isso. Mas esse é um caso específico, que é uma abertura de uma rua, onde vai ser ali, faça acesso para o estádio, que vai trazer facilidade aos torcedores de chegar ao estádio, e não só aos torcedores, mas também aos moradores do bairro Califórnio, que todos os dias passam por essa situação, na qual alguns ali já reclamaram isso comigo, e convidei a V. Exª para estar presente, até porque eu vejo a sua atuação naquela região. Então, eu queria pedir o apoio de todos esses convidados, para que estejam nesse dia da visita técnica, para a gente poder estudar aí a melhor maneira e a possibilidade dessa criação, desse acesso, para ajudar tanto os torcedores, e tanto os moradores do bairro Califórnio. Aí eu conto com o apoio dos vereadores, para que possamos aprovar, e fica convidado aqui, os vereadores dessa comissão, a estar presente no dia, também, que representa essa comissão. Obrigado, presidente. Para discutir, senhor presidente, só para que o vereador Zé Feira falou com muita propriedade, vereador, parabéns, e estou vendo que o senhor estudou o caso realmente. Mas só uma dúvida, essa continuidade é área pública? Basta se construir a rua, ou é área privada, depende de desapropriação? Só para a gente ter uma ideia. Vereador, essa área que eu estou propondo aqui, ela já era continuação da rua Andorinho, que pertence ao bairro Califórnio, só que ela era de terra. Até uns tempos atrás, ela já constava no Google, no mapa, como Andorinho Ferreira, uma rua de terra, onde algumas pessoas passavam por ela. Mas, por devidas algumas coisas, algumas pessoas, de ter jogado em Túlio, nesse local, ficou difícil de passar para esse local, e essa rua ficou perdida, sendo que é um trecho de terra ligando essas duas ruas. Então, eu acredito que seria uma proposta boa para que a prefeitura pudesse dar continuidade a essa rua e trazer esse benefício para todos os torcedores e os moradores da região do Califórnio. Bom, quando nós votamos aqui na Câmara Municipal, a questão da aprovação, da construção, isso foi debatido aqui na Câmara Municipal, e lembro muito bem que, na hora do meu voto, na hora da declaração, o que eu disse é isso mesmo, que estávamos votando, mas que a Câmara Municipal não ia se furtar em estar atenta e cobrando as obras mitigadoras, as obras de compensação em torno da Arena MRV. E uma das demandas atendidas, José, e até interessante isso que o vereador Sérgio Fernando pontuou, nós tivemos agora, no mês de dezembro, a abertura de uma nova via próxima à Arena RMV, inclusive uma via onde pertence a um senhor, é uma área privada, mas que a Arena MRV fez a devida negociação, negociação, e essa via foi aberta, e foi promessa de campanha minha, e aí abriram essa via. Sabe o que aconteceu, Braulio? Em 2020, nós conseguimos, junto à BH Trans, aprovarmos uma sublinha para estar atendendo ali o condomínio Plaza Maior. Fizemos audiências públicas lá dentro, a BH Trans esteve lá presente, e isso foi publicado, inclusive, no diário oficial, com a criação dessa nova linha, dessa sublinha. Só que, aonde ele iria passar ali, próxima à Arena MRV, nós temos lá uma via chamada Oswaldo Cardoso, que é uma via que está condenada há muitos anos. Então, por isso, recuou-se à implantação dessa sublinha. E agora, com essa nova via que foi aberta, nós estamos com a expectativa que isso passe agora, de maneira efetiva, funcionar. E, realmente, nós temos ali uma arena que está aí próxima a ser inaugurada, nós temos também uma arena que está também querendo conversar mais com a Prefeitura dentro da visão deles que existe um excesso de pedido de obra de contrapartida. Nós temos ali um pedido de 250 milhões de reais de obra de contrapartida. E, se nós pegarmos as três últimas grandes arenas construídas aqui no Brasil, a maior contrapartida que você vai achar não chega a 50 milhões de reais. Então, nós temos lá aqui em BH uma arena que está sendo aí exigida dela 250 milhões de reais de obra de contrapartida, que, inclusive, isso, dentro em breve, passará a ser tema da nossa CPI do abuso de poder. Mas, vale aqui ressaltar que os moradores de um entorno do estádio estão realmente apreensivos por estarem vendo poucas obras de mobilidade que estão sendo construídas ali próximo daquele local. Então, existe esse grande temor. Então, é muito importante, sim, gostaria, de estar contando com a aprovação dos novos pares desse importante requerimento. Obrigado, Braulio. Primeiro, parabenizar os proponentes dessa requisição, dessa visita técnica. A questão de mobilidade em torno da área NMRV é fundamental. A gente tem muita preocupação, sabe, presidente, que, quando esse processo da área NMRV foi avançando, houve essa discussão sobre se a compensação era proporcional ou não ao tamanho do empreendimento. Acho que a nossa função aqui como vereadores é que sejam garantidos os requisitos necessários para um dispositivo ou um equipamento daquele tamanho garanta mobilidade para quem mora ali, vizinhança mais próxima, como para o próprio torcedor. Você está ali num lugar que é um local complicado. Você tem a BR-040, você tem a Via Expressa e o anel rodoviário formando ali um cone, praticamente, e colocando um estádio com a proposta que ele tem. Então, muita discussão passou pelo Conselho de Política Urbana, pelo Conselho de Meio Ambiente, e muitas das condicionantes que foram colocadas foram defendidas, inclusive, por técnicos da Prefeitura, colocando uma série de parâmetros que deveriam ser observados. Então, assim, nós não podemos deixar que essas informações técnicas sumam da discussão. Porque, por exemplo, uma das grandes questões para você ir ao Mineirão é que o ônibus se deixa lá na Abraão Caram, que é o sistema de mobilidade que a gente tem, muita gente não está disposta a subir a Abraão Caram inteira lá e já fica reclamando. Já acha que é longe. Quando a gente vai para a Independência, a Independência já cria uma outra situação muito positiva, porque a estação do Urto está próxima, mas tem gente que acha que ainda está distante. E lá na Arena MRV, a estação de metrô mais próxima, o Deodorado, tem proporcionalmente uma distância similar desses dois parâmetros que eu coloquei. mas o pedestre saindo da estação de metrô e indo para o estádio, o caminho não está favorecido se não for feita uma passarela que garanta que as pessoas atravessem a via expressa. Então não dá para abrir mão dessa passarela, por exemplo, ela tem que existir. Aí você vai pegando um caso ou outro, uma série de conceitos que foram colocados para qualificar o entorno, não podem deixar de ser executados, senão a gente vai ver o jogo do Atlético lá e vai ver o caos para depois de dois, três anos todo mundo reclamando descobrir que já tinha que ter sido liberado. E essa proposta, Zé Ferreira, da ligação da Vinda Delta com a rua Andorino, é fundamental porque ela cria uma alternativa sem que usar a própria BR-040, porque a BR-040 é super saturada ali. Então você não tem uma via paralela que está fazendo o plano de rota alternativa. Então eu acho fundamental todos os atleticanos esperam com bastante expectativa a liberação da arena e todos nós queremos a cidade vivenciando boas experiências ali e não mudar o caos de lugar. Obrigado, então eu encaminho pela aprovação do requerimento. Posso discutir novamente, senhor presidente? Eu me senti contemplado pela fala do vereador Braulio no sentido de que todos os atleticanos esperam ansiosos pela inauguração da arena, eu sou um deles. Toda essa, né? Mas eu queria só pontuar aqui, queria só pontuar aqui, eu tenho certeza que a preocupação, e isso deve ser deixado bem claro, a preocupação do vereador Zé Ferreira, do vereador Elis, e que é uma preocupação de todos nós, ela não passa exclusivamente pelo embate que existe hoje acerca das condicionantes. Efetivamente, hoje a gente tem no meio da torcida do Atlético, um embate frequente, se as condicionantes estariam sendo muito pesadas para a obra, se isso não estaria acontecendo também em função de algum desentendimento político do atual prefeito com a atual diretoria do clube, do vice-prefeito também, que... Então, assim, a gente não sabe, mas nós, enquanto comissão, não estamos entrando nessa área. Eu acho que as condicionantes elas têm que ser executadas para favorecer o acesso do torcedor, para favorecer os moradores da região também, que vão ser muito impactados, mas nós não vamos entrar nessa briga, essa briga não é nossa. Nós estamos apenas levando uma sugestão que é muito boa, inclusive, o vereador Zé Ferreira estava me explicando, mostrando aqui no mapa. Então, assim, parabéns pela sugestão excelente, mas nós não estamos entrando no embate das condicionantes, só para registrar isso. Votação. Como voto, o vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto, o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Como voto, o vereador Braulio Lara. De acordo. Como voto, o vereador Henrique Braga. Microfone desligado. Eu disse galo. De acordo. Está certo. Eu também voto com requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 678-2023. Requerimento de comissão 679-2023 na visita técnica. Finalidade, verificar a possibilidade de tornar a mão única a rua Nelson entre o trecho das ruas Rua Edson, Dias, Rua Edson e Rua Dias da Mota, no bairro União. Data 5 do 4, horário às 9 horas e 30 minutos. Ponto de encontro citado acima de autoria do vereador Cleito Xavier. Em discussão, em votação, como voto, o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento que aprovada o requerimento de comissão 679-2023. Requerimento de comissão 681. É uma visita técnica. Finalidade, verificar a situação da rua ministro Alfredo Baladão e três ruas próximas a ela, pois estão com a infraestrutura precária e alguns trechos estão sem passeio, o que está dificultando o deslocamento dos pedestres. Data, 19 de abril de 2023, horário às 10 horas, ponto de encontro citado acima de autoria do vereador Juliano Lopes. Em discussão, em votação, como voto, o vereador Fernando Luiz. Ok. Com voto, vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Braulo Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento que aprovado o requerimento de comissão 681-2023. Requerimento de comissão 682-2023. Finalidade, verificar a possibilidade de construção de um muro gabião na rua Coronel Nilton Barbabella e avaliar o risco de desabamento. Data 3 do 5, horário às 10 horas e 30 minutos, ponto de encontro citado acima de autoria do vereador Juliano Lopes. Professor. Em discussão, votação, como voto, vereador Fernando Luiz. Ok. Não sei discutir, não. Não, não. Como voto, vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Como voto, vereador Braulo Lara. De acordo. Como voto, vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento que aprovado requerimento de comissão 62-2023. Requerimento de comissão 63-2023 é uma visita técnica e finalidade de verificar uma solução para o escoamento de água no entorno da escola estadual Cecília Meleres que impede o acesso dos pedestres ao passeio. Data 17 de abril de 2023, horário às 11 horas, ponto de encontro citado acima de autoridade do professor Juliano Lopes. Em discussão, em votação, como voto, vereador Fernando Luiz. Ok. Como voto, vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Como voto, vereador Braulo Lara. De acordo. Como voto, vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento que aprovado requerimento de comissão 683-2023. Requerimento de comissão 684-2023 é uma visita técnica a finalidade de verificar a situação no trânsito da rua José Santos Laje no bairro Teixeira Dias, principalmente no horário de entrada e cedo da escola estadual Cecília Meirelles. Data 17 de abril, horário às 11 horas e 20 minutos, local citado acima de autoria do vereador Juliano Lopes. Em discussão, votação, como voto, vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Braulo Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento fica aprovado o requerimento de comissão 684-2023. Requerimento de comissão 685 é uma visita técnica a finalidade verificar uma solução para o trânsito e o cruzamento das ruas Major Lopes e rua Raul Pompeia. Na verdade, rua Pompeia deve ser, né? Aqui veio um Raul aqui. Rua Pompeia, no bairro Savas. Pois tem acontecido muitos acidentes, os comerciantes do entorno sugerem a implantação de uma rotatória no encontro das vias. Data 26 de abril, horário às 11 horas, ponto de encontro citado acima de autoria do vereador Juliano Lopes. Em discussão, em votação, como voto o vereador Fernando Luiz? Ok. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento que aprovado requerimento de comissão 685-2023. Requerimento de comissão 686 é uma visita técnica finalidade avaliar a possibilidade de instalação de uma faixa de travessias de pedestres ciclistas na rua na ciclovia da avenida Itaituba, esquina com a avenida dos Andradas, bairro Boa Vista. Bem como verificar o andamento das obras da referida ciclovia. Data 28 de abril, 2023, horário às 11 horas, no ponto de encontro citado acima de autoridade do vereador Jorge Santos. Em discussão, votação, como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento que aprovado requerimento de comissão 676-2023. Requerimento de comissão 677-2023 é uma visita técnica avaliar junto à BH Trans a possibilidade de instalação de uma faixa para pedestres na Avenida Santa Rosa, próximo ao número 678, esquina com a rua Alameda das Acácias Barrio São Luiz. Data 13 de abril, horário às 10 horas, de autoria do vereador Jorge Santos. Ponto de encontro é o mesmo. Em discussão, votação, como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento que aprovado requerimento de comissão 687-2023. Requerimento de comissão 688. Visita técnica. Finalidade. Analisar a implantação de medidas para que a melhoria na mobilidade do cruzamento entre a Avenida Saramenha e Rua do Dr. Benedito Xavier no bairro Tupi. Data 25 de abril, horário às 17 horas e 30 minutos. Luiz de Gonçalves é autora. Em discussão, em votação, como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento que aprovado o requerimento de comissão 688-2023. Requerimento de comissão 689 é uma visita técnica. Finalidade. Viabilizar obras de pavimentação e calçamento na rua Beira Linha no bairro Pilar. Data 28 de abril, 2023. Horário às 13 horas e 30 minutos. Ponto de encontro citado acima. De autoridade, vereador Luiz de Gonçalves. Em discussão, votação. Com voto, vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Verador Braulio Lara. De acordo. Eu também, Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento que aprovado o requerimento de comissão 189-2023. Requerimento de comissão 690-2023, uma visita técnica. Finalidade, analisar a revitalização do canteiro central da avenida Sarameia no bairro Itupi, bem como outras melhorias na estrutura ao longo da via. Data 20 de abril de 2013, às 17 horas e 30 minutos. Ponto de encontro citado acima. De autoridade, vereador Luiz de Gonçalves. Em discussão, em votação, como voto, vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento comissão 690-2023, requerimento de comissão 691 do via. A visita técnica. Finalidade, viabilizar a obra de pavimentação e calçamento da rua Beira Linha no bairro Pilar, considerando que a ausência do calçamento vem causando grandes transtornos aos que vivem e trafegam pela referida via. Data 28 de abril de 2013, horário às 13 horas e 30 minutos. Ponto de encontro de cima. De autoridade, vereador Luiz de Gonçalves. Em discussão, em votação, com voto, vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento que aprovado o decremento de comissão 691-2023, requerimento de comissão 696-2023, na visita técnica. Finalidade, viabilizar a obra de pavimentação e calçamento na rua Rio Bonito no bairro Rio Pilar. Data 28 de abril de 2013, horário às 14 horas e 30 minutos. Autoria da vereadora Luiz de Gonçalves. Em discussão, votação, como voto, vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento que aprovado o decremento de comissão 696-2023, requerimento de comissão 697-2023, na visita técnica. Finalidade, analisar a implantação de medidas de redução de velocidade na rua Doutor Souza Gomes no bairro São Bernardo, tais como inclinização vertical, horizontal, instalação de rotatória, quebra-molas e etc. Data 28 de abril, horário às 9 horas, ponto de encontro citado acima do autorado do vereador Luiz de Gonçalves. Em discussão, votação, com voto, vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Sérgio Fernando. Aprovação do requerimento. Vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Também voto com requerimento que aprovado o decremento de comissão 697-2023, requerimento de comissão 698, solicitação, alteração de data e horário de visita técnica. Data 10 de abril, horário às 11 horas e 30 minutos, de autoria do vereador Jorge Santos. Em discussão, em votação, como voto, vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Vereador Braulio Lara. Vereador Henrique Braga. De acordo. De acordo, saiu agora. Também voto com requerimento que aprovado o decremento de comissão 698-2023. Tem que seguir aqui, o Eze. Eu vou aqui, vamos embora. Aparecer sobre proposições sujeitos da apreciação do plenário. Projeto de lei número 398-2017, emenda, dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no site oficial da prefeitura, as informações sobre a aplicação de recursos derivados de multa de trânsito no âmbito do município de Belo Horizonte de autoria do vereador Jorge Santos. O relator foi o nosso amigo vereador Sérgio Fernando do Pinto Tavares. Conclusão do parecer pela aprovação da emenda 1 e rejeição da emenda 2. Em discussão. Em votação. Como voto, o vereador Fernando Luiz. Com o parecer. Como voto, o vereador Sérgio Fernando. Com o meu parecer. Como voto, o vereador Braulo Lara. Com o parecer. Como voto, o vereador Henrique Braga. De acordo. E eu também voto com o parecer. Fica aprovado o parecer pela aprovação da emenda 1 e rejeição da emenda 2 no projeto de lei 398 de 2017. Projeto de lei 467 de 2023. Emenda. Dispõe sobre o funcionamento de estabelecimento comercial e industrial ou de prestação de serviços. De autoridade do vereador Irlan Melo. Relator foi o nobre amigo o vereador Fernando Luiz. Conclusão do parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Como voto, o vereador Fernando Luiz. Com o meu parecer. Como voto, o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do parecer. Como voto, o vereador Braulio Lara. De acordo com o parecer. Como voto, o vereador Henrique Braga. De acordo. Eu também voto com o parecer. Fica aprovado o parecer pela aprovação do projeto de lei 467 de 2023. Outros assuntos. Informo a comissão de orçamento e finanças comunicando a aprovação do requerimento da comissão 627 de 2023 e 29 de 3 de 2023 que concede prazo até o dia 14 do 4 de 2023 para apresentação de questões a serem detalhadas pelo gestor do executivo durante a audiência de acompanhamento da execução físico-financeira no plano plenarial 2022-2025 e da execução do orçamento referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2023, ano em curso. a audiência pública será realizada no dia 31 de 5 de 2023 às 13 horas no plenário Alverso Arantes. Os membros dessa comissão devem apresentar seus questionamentos por meio de requerimento a ser apreciado nessa comissão de envio à comissão de orçamento e finanças. Muito bem. Muito bom. Com isso nós finalizamos aqui a apreciação desses poucos requerimentos aqui em pauta. Semana passada lembrando que foi o Wilson que nos travou aqui com muito requerimento mas isso é muito legal o que a gente percebe que os vereadores estão aí ativos nas vias nas ruas e esse atendimento direto ao cidadão ele é fundamental para o nosso para a nossa função do representar então isso é muito bom e nós vamos agora retornarmos ao segundo item da pauta que é uma audiência pública solicitada pelo vereador Sino da Tabu com a finalidade de debater os impactos que a comunidade do entorno da via 710 na altura da rua Itaituba no bairro São Geraldo bem como o trecho da via 710 na altura da rua Elísio de Brito bairro Boa Vista regional leste de Belo Horizonte e nesse momento eu quero passar a presidência para ele fazer a apresentação dos convidados convidá-los e conduzir assim então o trabalho e já diante de mão já peço licença a vossa excelência que eu não poderei participar dessa audiência mas desejo aí um importante debate muito obrigado presidente eu só também peço licença eu sim porque eu tenho outro compromisso mas que você possa ter uma boa audiência aí com seus convidados eu faço o mesmo e desejo a vossa excelência uma boa audiência porque eu tenho compromisso agora eu sim vai em frente boa tarde a todos boa tarde a todas eu quero aqui agradecer o presidente desta importante comissão de mobilidade urbana indústria comércio e serviços novo nome não é mesmo presidente agradecer pelo aceite da nossa audiência pública aqui nesta comissão para tratar de um assunto tão sério tão importante para a região leste de Belo Horizonte para a região nordeste de Belo Horizonte também porque não porque havia 710 ela liga a região leste a região nordeste de uma forma mais rápida mais celere no entanto na conclusão dessas obras houveram algumas reclamações importantes por quem trafega ali no dia a dia e a gente sentiu a necessidade de no primeiro momento chamar uma visita técnica fomos lá com BH Trans com Prefeitura de Belo Horizonte e também por eles foi identificado algumas correções a serem feitas algumas sinalizações a serem feitas essa visita técnica foi feita aproximadamente uns 40 dias atrás e a gente sente a necessidade de dar sequência porque de lá para cá houveram algumas melhorias principalmente na sinalização mas tem algumas outras coisas também a serem discutidas cabe lembrar que a Via 710 é uma das maiores obras realizadas em Belo Horizonte nos últimos tempos obras viárias realizadas na cidade de Belo Horizonte durante os últimos tempos e a gente tem que dar uma atenção muito especial para aquela via que resolve sim um problema de trânsito na cidade mas ela tem que ser também resolver o problema dos moradores que trafegam ali todo dia do cidadão que tem que passar ali todo dia eu vou chamar para compor a mesa para a gente dar sequência na nossa reunião o coordenador da Regional Leste o Elson por favor também eu chamo o Robson gerente de operações da Regional o Elson Elson Alip Jr o Robson José dos Santos gerente de operações da Regional Nordeste Leste da BH Trans por favor vem compor a mesa com a gente é o Cláudio José Farias gerente de operações da Regional Nordeste Leste BH Trans está também participando dessa reunião online a Gabriela Pereira diretora de planejamento e controle da mobilidade da superintendência de mobilidade do município de Belo Horizonte a SUMOB eu quero chamar a mesa aqui também e que também vai ser pauta desta nossa reunião os moradores Robson Roberto Machado está por aí eu agradeço aqui o vereador Wesley que presidiu essa sessão de forma séria tinha muita coisa para ser tratada muitas pautas importantes para a cidade e ele foi Ayrton Senna que acelerou maravilha obrigado viu vereador eu chamo também Rafael Pereira de Souza está por aí a Marta Maria da Consolação faz favor senta com a gente aqui a Lívia não pode parecer mas o pai e a mãe dela estão aí se quiserem vir para a mesa aqui para a gente também é importante o Haroldo está por aí Haroldo e Alex Guerra eu quero falar dessa forma que diretamente para você o Elso que esses últimos moradores da região que eu chamei aqui eles estão numa situação bastante delicada é porque eles foram os moradores que continuam lá naquela naquela região da via 710 e estão precisando de informações importantes para a vida deles tem moradores lá que tem 40 50 anos que moram ali mas não sabe o que vai acontecer na vida deles é muito importante a gente sair daqui com uma explicação a respeito disso eu também convidei a SUDECAP que não sei se está aqui presente se estiver presente aí online está aqui quem está representando a SUDECAP aqui sim SUDECAP tem alguém representando bom SUDECAP era importante estar aqui também não respondeu aqui se tiver alguém da SUDECAP online por favor registrar a presença aqui para a gente eu chamo também José Carlos Medanha diretor do sistema viário da BH Trans obrigado Braulio fala do meu time não deixa o meu time em paz Zé Carlos gente primeiro eu vou ler aqui a gente pede uma nota técnica a respeito da audiência pública e eu vou ler essa nota técnica e depois a gente vai passar a palavra aqui e vamos tentar ter alguns encaminhamentos importantes para aquela obra tão importante para a cidade ela realmente fazer jus ali também a todos os moradores que ali foram impactados mais uma vez eu agradeço aqui o Braulio que continua com a gente aqui mais um tempo ele tem uma audiência pública daqui a pouco também Braulio é isso? você quer utilizar a palavra? vereador sim obrigado por passar a palavra quero saudar todos os participantes aqui da audiência pública que é tão importante a via 710 ela veio com uma missão muito importante de fazer uma conexão que antes de fato não tinha era meio que passando por dentro dos bairros para você conseguir praticamente chegar na Andradas saindo ali daquela ponta onde chegou a anel rodoviária e hoje ela é uma uma via importante e a gente precisa obviamente de ajustar essas interseções que querendo ou não quando a intervenção ocorreu ficou ali para a gente acabar de discutir e ajustar enfim eu tenho certeza que toda a parte que for possível todos os técnicos envolvidos todo o poder público vai se mobilizar para resolver e encaminhar então parabéns pela proposição eu já tinha avisado o vereador e sim realmente eu não poderia ficar durante toda a audiência mas desejo a todos uma excelente reunião obrigado obrigado vereador estou vendo aí também o Chiquinho Maciel Chiquinho faz favor acompanha a mesa com a gente aqui tranquilo tem mais alguém morador algum morador da região que queira faz favor senhor também é morador da região tem mais algum morador da região faz favor sou Eli também sou Eli Goulart por favor acompanha a mesa aqui com a gente fica à vontade Chiquinho a gente agradece a sua presença que é importante também bom eu vou ler a nota técnica aqui que foi feita para esta reunião diretoria de processo legislativo divisão de consultoria legislativa nota técnica número 18 barra 2023 audiência pública requerimento comissão número 373 barra 2023 promoção comissão de mobilidade urbana indústria comércio e serviço objetivo debater impactos decorrentes dos problemas de trânsito sofridos pela comunidade do entorno da via 710 na altura das avenidas Elísio de Brito e Itaituba nos bairros Boa Vista e São Geraldo sobretudo nos horários de pico nessa fase de finalização das obras de implantação da via requerimento vereador isso ainda tabu realização 30 de março de 2023 13 e 30 no plenário eu vi a Charantes gente só para título de informação toda audiência pública ela é feita junto com a temática a comissão temática daquela solicitação de audiência pública então é essa que é a comissão temática justa para que seja realizado esse debate aqui então como tem muitos requerimentos muitos projetos em andamento em tramitação na casa é necessário que eles façam essa leitura desse requerimento aprovação votação delas para que poder aqueles projetos aqueles requerimentos não ficarem parados na casa então por isso eu peço desculpa a vocês que demora um pouquinho às vezes hoje foram muitos requerimentos mas o presidente que estava fazendo aqui a audiência o Wesley que presidiu a maior parte presidiu a maior parte do tempo aqui ele foi bastante sério então vamos dar sequência peço desculpa para vocês aí via 710 a via 710 liga as avenidas Bernardo Vasconcelos e Cristiano Machado na região nordeste a avenida dos Andradas na região leste os principais objetivos da implantação da via 710 são redução do tráfego pela região central de Belo Horizonte ligação das avenidas dos Andradas Bernardo Vasconcelos contribuindo para desenvolver a região leste reintegração de bairros separados pela implantação do metrô como o bairro União Fernão Dias favorecimento do transporte coletivo com faixas exclusivas junto ao canteiro central redução do número de cruzamentos em nível e adequação da geometria e das interseções das vias melhorando o trânsito e o fluxo de mercadorias e serviços melhoria na segurança para o tráfego de pedestres e criação de ciclovias bidirecional entre as avenidas dos Andradas e Cristiano Machado implantação embora o trânsito já tenha sido liberado em toda a extensão da via 710 em 13 de fevereiro de 2023 os trabalhos de implantação da via iniciados em 2014 estão atualmente ainda em fase de finalização o último trecho a ser liberado para o trânsito foi o trecho nas proximidades da ligação da via 710 com a avenida dos Andradas na região dos bairros Boa Vista e São Geraldo Problemas de Trânsito Motoristas que transitam por esse trecho liberado esse último trecho liberado pela via 710 nas proximidades da avenida Elis de Brito e Itaituba também os moradores da região têm relatado condições caóticas de trânsito desde a liberação do tráfego de veículos principalmente nos horários de pico os relatos indicam problemas como falta de semáforo parece que já está sendo resolvido isso lá desde a nossa visita técnica lá isso vem vencido acelerado e implantado lá falta de sinalização de orientação do trânsito também já está sendo resolvido depois eu vou passar a palavra para cada um aqui poder fazer a sua análise a respeito problemas de visibilidade dos cruzamentos inadequação de trechos de vias usadas como acesso ou saída da via 710 e de sentidos adotados para a circulação de veículos pelos tipos de problemas observados e pela tendência de aumento do volume de tráfego na área há também a preocupação de que a situação não fique restrita a essa fase de finalização da implantação da via 710 mas permaneça mesmo após a conclusão deste trabalho quer dizer essa é uma preocupação de que nem todas todos os impactos sofridos ali sejam resolvidos ao término da implantação então por isso aqui essa discussão para poder termos algumas respostas importantes para quem passa ali todo dia e para quem também mora ali o dia a dia eu vou passar a palavra primeiro para os moradores até para que a prefeitura os técnicos da BH Trans tenham mais informações a respeito dos impactos que causaram lá e possam dar a resposta para cada um eu passo a palavra quem quer falar primeiro aí sou Antônio morador mais tempo pode por favor começa com a senhora então tem um microfone fala pertinho do microfone que toda essa reunião ela é gravada é importante para chegar mais perto para puxar talvez o outro seja melhor talvez o outro seja melhor para chegar mais perto aí está bom chega mais pertinho dele por favor é porque o meu é pouquinho é a dona Marta então gente vai te usar a palavra aí vai fazer os questionamentos dela é porque a minha rua é pequenininha não tem nada a ver com a Liz de Brito nem a Conceição do Pará é a rua Luiz da Nóbrega entre a Gomes Pereira a dela também e dela ali então ela é entre a Gomes Pereira e a Conceição do Pará a gente não está podendo sair nem no passeio porque ali está parecendo uma tipo uma avenida que os motoristas não estão respeitando a gente para atravessar a rua está muito difícil e um dia desse quase que um eu fui no portão dela quase que os carros estão subindo em cima dos passeios a gente perdeu a liberdade ali não tem liberdade mais obrigada viu é o que a dona Marta está falando é uma rua muito estreita mesmo e eu já vi a dificuldade que o pessoal tem para poder sair de casa tanto o pedestre quanto o motorista para tirar o carro ali é uma loucura a senhora pode falar para tirar o carro está terrível porque a maioria dos motoristas não não dão liberdade para a gente não não ligam de estar parando para a gente está está muito difícil muito difícil mesmo a gente atravessar a rua as minhas netas vão para a escola na hora de ir para a escola é um um caos porque ninguém para motorista não para tem alguns que são educados que param mas a maioria não respeita eles colocaram lá em frente em casa mas eles não ligam não aí eu gostaria muito se tivesse semáforo naquela parte naquele pedacinho ali entre frente a MRS para ver se poderia estar nos ajudando eu já moro ali há 50 anos então ficou ótima ficou muito bom a via 710 ficou bom demais mas tudo tem alguma né tem algum algum pontinho para ser a senhora estava também como a senhora me mostrou na hora que eu cheguei ali um bloquinho com algumas anotações de perguntas a senhora já fazê-las aí o pessoal responde já na sequência porque se haverá sinalização se vai haver a desapropriação se vai ter comunicado oficial da prefeitura para a gente se há algum projeto lá para a nossa área para aquela área nós somos considerados invasores porque nós somos sendo desapropriados se isso é legal e se a SUDECAP está aberta a nos receber mas não tem representante nenhum da SUDECAP por favor o Valadão coordenava muito bem as ações entre SUDECAP e BH Trans isso foi um avanço que nós conseguimos os primeiros desafios que nós tivemos foi o circo vocês lembram do circo na extremidade de lá da Cristiano Machado como é que resolve o terreno da família Miranda tinha não sei o que tinha o circo alugado a gente ia cortar no meio ali e tem o empreendedor que aqueles centerminas que cabia a eles parte das intervenções assunto anterior tipo da arena aqui sabe aí nós chegamos tinha ali previsto para eles fazerem uma trincheira que era um exagero não precisava aí nós fizemos um acordo com todo mundo eles desapropriaram parte do circo e nós conseguimos resolver a extremidade da Cristiano Machado aí vieram o meio vocês lembram que a avenida ficou pronta até um ponto depois um barrancão era o homem que vendia vestido de noiva que não sei o que não sei o que e um coitado dele um traficante que morava lá aí a gente ficava de olho o dia que prendia o traficante vão lá para derrubar a casinha dele porque questão desapropriação já tinha outro morando lá então foi uma luta para a gente chegar até a Zé Cânida Silveira falou pô um passo de vitória agora o resto que o objetivo total é ligar Andradas a Cristiano Machado sem ter que passar pelo complexo da Lagoinha tanto que o negócio é tão bom que antes de estar pronto vocês veem o movimento que já está lá né aí o projeto foi sendo alterado alterado e nós estávamos vivendo no último ano vamos dizer ao longo de 2022 com uma etapa de desvio entre Itaituba Elis de Brito a própria 710 em função de que isso aí o Adriano Morato da Sutecapo me passou ontem eu confirmei com ele que tem 8 imóveis a serem desapropriados para ter a obra definitiva são 8 ou 9? ah não sei exatamente eu falo pela D.H. Trans tem alguns imóveis a serem desapropriados para implantar o projeto total e apresentado originalmente mas para operacionalizar o trecho para possibilitar a ligação saída da terra entregou dessa forma mas a obra não está entregue nós BH Trans tomamos um susto chegamos lá até Guarinhame vocês ficaram na dúvida de uma data vocês foram lá no dia 14 do 2 no dia 10 eu tinha ido lá com o meu pessoal e ó eu estou bem na parada viu que o que eu pensei em fazer foi justamente o que vocês pediram pelo menos Chiquinho Maciel passou lá no dia que nós estávamos ativando aquele semáforo ele ainda virou e gritou até que enfim resolveu essa M quer dizer o que está lá está com segurança para o pedestre em frente à escola que estava aí solta a boiada e fala assim gente espera aí tem que preparar para as pessoas receberem proporcionamos aquele retorno que não é o ideal ainda vai ser uma coisa semelhante uma mais próxima da Itaituba eu não me atrevia a fazer porque tem um córrego ali eu ia abrir para a nossa conta BH Trans não faz obras ela faz correções na geometria e lá perto da Elisa de Brito nós já estamos implantando um semáforo que pelo menos as pessoas vão atravessar o pedestre com segurança e nesse momento que parar para o pedestre o ônibus que faz o retorno e pega para aquela outra via lá vai conseguir todo mundo vai conseguir os acessos seguros não é o melhor dos mundos mas pelo menos vai se tornar seguro agora junto com vocês nós BH Trans também vamos vamos cobrar o que a obra definitiva isso aí é pauta porque desapropriação todo mundo sabe pode durar um mês ou dois anos três anos ficar lá na terra esperando não dava né agora vamos forçar e eu acredito que a Sudecap está aberta não estou falando pela Sudecap a conversar porque no trecho entre Zé Cândido e Cristiano nós recebemos lá o senhor Paulo do bairro Fernão Dias pelo menos 25 vezes nós melhoramos o bairro bem as custas das 700 e dentro porque cada coisa igual a senhora está tocando pode não ser diretamente ligado mas tem a ver porque uma avenida boa vai atrair mais gente o bairro vai ter mais movimento então gera um polo de atratividade para comércio para a indústria e para quem mora benefício segurança e mobilidade que no caso é a nossa especialidade a gente dá palpite em tudo né Robson mas a nossa especialidade é a mobilidade aqui ó está num ponto para a gente chegar com ela toda pronta é ganhar uma nota 9 entregar uma nota 5 eu acredito que nós já estamos transformando ela numa nota 7 mas vamos correr atrás do 9 de todo mundo espero tá eu sim isso aí é uma batalha que que tem que correr atrás mesmo nós vamos correr atrás do 10 porque a população do Belo Horizonte merece um 10 e eu tenho certeza que todos vocês todos nós aqui funcionários públicos queremos fazer da cidade do Belo Horizonte uma nota 10 eu trabalho para a nota 10 mas infelizmente tem aqueles motoristas igual a senhora citou que não quer saber pensa só nele não tem o mínimo de altruísmo de pensar que ele está no carro ou está a pé ele tinha que dar o 1 dele para completar do 9 ao 10 vem com o microfone por favor os palavrões que a gente tem ouvido nossa essa é incrível são terríveis porque eles chegam naquela aquela aquele cruzamento ali em frente a minha RS então vem nossa tá terrível eu moro bem na esquininha a gente ouve cada coisa sem necessidade de estar ouvindo só não ligamos ainda porque estamos aguardando na CEMIG levar a eletricidade ao controlador que estava tudo pronto eu falei gente para o povo acreditar a gente fala para o meu pessoal que nos nossos problemas vocês não imaginam o nível de problema que a gente tem fora trânsito por exemplo estavam só os postes nós não tínhamos colocado ainda o que a gente chama de grupo focal que é onde tem as lâmpadas o vermelho o verde o amarelo o do pedestre os bonequinhos sabe por quê? porque se ficar lá sem trabalhar roubam então nós já colocamos para o pessoal sentir segurança que nós vamos fazer que nós estamos trabalhando e estamos abertos a vir aqui vir a coisa porque nós eu tenho um orgulho de Belo Horizonte para caramba tem uma previsão Zé Carlos de ficar pronto toda essa sinalização até para a gente ter uma noção de que tem que melhorar mais? o que nós pegamos de cara para fazer foi o semáforo perto da Itaituba já está funcionando este aqui perto da Elisa de Brito está pronto lá guardando a CEMIG fazer a ligação da eletricidade cobre ajuda a cobrar também ligar a gente ativa no mesmo dia e tem uma coisa que foi citada aqui só de relance mas que foi nos requerimentos o que está lá como ciclovia não é aquilo que vai ficar não nós vamos fazer uma ciclovia ah o Jorge Santos parece que fez um requerimento aí nós vamos prejudicar porque pensa o seguinte eu estou vindo da Cristiano Machado passei na estação Santa Inês dali para frente eu não tenho nenhuma parada até o pontilhão são 420 metros então preciso uma faixa de tráfego bem larga é suficiente porque não tem semáforo para parar para ter que arrancar dois então infelizmente em 2019 foi suprimida do projeto a ciclovia porque não caberia mas nós vimos que a avenida ganhou público de ciclista é uma ligação lógica com Andradas vai ao centro de bicicleta que é todo plano então nós vamos sacrificar um pouquinho a largura dessa pista de nesse sentido bairro Santa Inês Andradas para acolher a ciclovia porque mesmo que vai não ande bicicleta mas ninguém quer ver os outros se acidentando ninguém quer ver o cara jogando fumaça na sua cara todos nós temos que fazer nossa parte para a contribuição do coisa então nós motoristas quase todo dia vamos abrir mão de um pedacinho de via para que a ciclovia seja implantada com segurança ali naquele trecho porque daí para frente é ciclovia mesmo bem larga Zé Carlos eu queria que você se você pudesse eu não estou vendo aqui no painel nenhum representante da Sudecap mas você esteve conversando com o pessoal da Sudecap dá para dar um spoiler aqui uma das grandes preocupações minha lá também é com os moradores remanescentes lá você falou oito eu tinha noção que seriam nove famílias são nove famílias e esse pessoal está assim desesperado eles estão querendo uma resposta eu mandei fiz um pedido de informação para o Sudecap mas ainda não tive esse retorno talvez você tenha pode dar um spoiler aí do que está sendo feito alguma coisa com relação a isso não eu posso dar um resumo do que tem acontecido na cidade ou melhor a justiça hoje pagamento é o justo não tem aquele negócio de pagar um pouquinho sai não hoje as coisas são bastante justas mas isso aqui o Elcio não sei se você tem informação sobre isso eu não sei sobre o processo de desapropriação não sei eu sei que isso aí está judicializado eu acho que vocês vão morar lá mais alguns anos inclusive o pessoal está querendo fazer alguma reforma tem casa lá que precisa de fazer alguma reforma eles estão sem saber leva eles no Sudecap que eles vão te receber o senhor leva no Leandro Robson Suaroto que está aí Suaroto está aí e quer fazer uma reforma precisa fazer uma reforma lá e não consegue exatamente bom é sou morador lá há bastante tempo quase 40 anos tá e a gente está nesse nessa situação sem saber qual vai ser o nosso rumo e nossos imóveis só estão deteriorando né preciso dar uma manutenção só que eu vou investir um dinheiro lá sem saber qual vai ser de repente eu faço melhorias lá e tem que sair no dia seguinte como é que eu fico eu tenho certeza que a Sudecap a SMOB que é a secretaria que está a Sudecap ainda mais com o Iucin junto com vocês vai receber vocês vai vai fazer o que for justo para vocês é uma definição um rumo qual rumo vai ser tomado ali vai ser realmente indenizado não para a gente ter uma né uma definição né é o que nós é o que nós precisamos agora de momento que a gente pede encarecidamente se alguém puder nos ajudar que nos ajude nesse fato porque é muito difícil você viver nesse ao longo desses anos todos são quase 10 anos nessa indecisão você vai ficar ou você vai sair a via já está praticamente pronta ficou excelente mas nós precisamos de um né a gente precisa de uma definição a gente vai sair ou a gente vai ficar eu agradeço uma angústia né eu dou completamente razão para vocês porque é angustiante saber até quando que eu fico como é que eu fico reforma a casa não reforma que dia que eu vou sair de repente chega uma carta você sai na semana que vem como é que vai ser isso né tem que ter um planejamento até para que se você sair eles saírem com segurança também eu vou passar pode sim pode fazer Marta na sequência eu passo para o Elcio é o seguinte é como a minha rua é pequenininha eu queria saber qual a solução que vai ser tomada ali igual eu estou te falando o psicológico nosso não dá nem para dormir de tanto movimento ali está aparecendo mais um anel rodoviário ali não é uma avenida ali não é uma rua ali está quase que um beco né que sai da Elis de Brito e vai para Conceição do Pará então tem o tem o como é que chama o semáforo lá sim tem mas na medida que fechar lá já vem o da Elis de Brito e da Santenez tudo passa nas nossas portas lá e ainda tem não sei qual a solução também que vai ser tomada a respeito do como é que chama o que é negócio lá mas isso é do esgoto que puseram no meio da rua a gente não está dormindo a noite os carros estão passando em cima eu reclamei com a empresa que fez lá a via 710 eles falaram que o problema não é deles que é da Copasa a gente não está dormindo de novo então ali virou um anel rodoviário para nós de tanto movimento que tem a tampa é a noite inteirinha nós não estamos dormindo e não é que nós estamos velhos nós somos idosos e né mas dona Marta nós somos jovens há mais tempo jovem há mais tempo então ali a maioria assim mais ou menos da nossa idade a gente está precisando de dormir não tem condições de ficar lá e não dormir esse é um problema Elcio que talvez você consiga solucionar para a gente lá com mais agilidade porque realmente é uma tortura né eu vou passar a palavra para o Elcio depois eu vou passar para o senhor Antônio Paulino para o Eli e a gente vai batendo bola aqui tá ok gente bom boa tarde boa tarde a todas boa tarde a todos quero parabenizar aqui o vereador Yusin da Tabu pela iniciativa ele que é tão atuante na nossa regional leste cumprimentar aqui meus colegas o Cláudio o Robson o Zé Carlos e a comunidade que está aqui presente né dona Marta sou Antônio Paulino sou Eli e dizer o seguinte um dos pedidos aqui foi o nome da senhora Maria dona Maria Célia de ser recebido pela Sudecap e aí nós estamos assumindo o compromisso de através da regional fazer essa ponte com a Sudecap com o setor de desapropriação da Sudecap para que a gente possa sentar com as pessoas que tem interesse em ter maior esclarecimento a gente pode fazer inclusive na regional para ficar mais perto e a equipe da Sudecap vir para a gente sentar com todos de uma vez fazer uma agenda que sente com todo mundo e que a gente possa conversar caso a caso nessa questão que a gente sabe tem uma questão judicializada né o projeto passou por mudança como o Zé Carlos falou aqui muito bem a adaptação faz com que esse fluxo muito grande aconteça lá na Luiz da Nóbrega mas a solicitação da senhora dona Maria Célia nós vamos fazer via regional junto com a Sudecap tá ok? é nossa obrigação imagina eu peço ao coordenador Elso que na oportunidade também é desta dessa que seja feita com os nove juntos né sim e que tenha participação deste vereador aqui também com toda certeza eu passo a palavra para o senhor Antônio Paulino boa tarde a todos tudo bem eu sou Antônio Paulino sou presidente da associação do Baixo Santo Inês e a gente está sempre presente nessa problema dessa a via 710 e o que eu queria dizer também era a dona Célia que já disse o perigo que está havendo em frente ao portão da MRS aquilo ali já está chegando muitas reclamações na associação dos empregados não tem como atravessar ali se compreendeu então volta a dizer ali é um local que tem que haver um semáforo isso aí o Eli já falou eu já falei comentei é um local muito perigoso que está sujeito a dar ali batida ali de matar muita gente porque o trânsito foi todo direcionado para aquela área certo então os veículos que vem da Conceição do Pará ninguém vem menos de 80 km não está entendendo isso ali é carro caminhão tudo pega uma velocidade enorme acima de 60 a 70 km e tem a entrada que desce a Luiz da Nóviga para entrar na via 710 que ficou um perigo os coletivos que vai subir lá para a rua Vespasiano ele tem que vir à esquerda então está sujeito ali bater ali e jogar carro lá naquela casa da dona Sela é lá você compreendeu o que eu estou dizendo porque virou um perigo ali então volta a dizer ali é um local que tem que ter um semáforo não pode ficar sem um semáforo e agora a respeito desse alagamento aí é o seguinte aqui infelizmente não tem ninguém da SUDECAP aqui para nos ouvir esse alagamento se deu no bairro Santo Inês ali na imprenta da MRS ali devido ao fato de ter construído um muro lá no bairro Santo Inês na rua Timóteo está entendido então conclusão nós participamos de uma reunião na SUDECAP tinha mais de 30 pessoas o Eli participou todo mundo participou o Valadão prometeu tirar aquele alagamento da avenida Contagem e jogar direto lá no quarto do Sul Vaco aí o que acontece deveria se ele fizesse isso acabaria com o alagamento lá em frente ao MRS que ele começou com o muro que foi construído no bairro Santo Inês que todas as ruas do bairro Santo Inês ela é declível ela desce a enxorrada tudo desce para o muro está entendido então isso aí foi uma falha muito grande do Valadão e agora aí surgiu também o fato da engenheira lá falar em fazer um túnel que vai até no Rio Arrudas olha bem para você ver deixar de fazer uma acabar com o alagamento com a escavadeira até o Correio do Sul Vaco pela rua Gomes Pereira para fazer um túnel no Rio Arrudas que você nem sabe o que tem por baixo da linha da linha ferro e também nós aqui não sabemos como é que vai ser esse túnel também achou nós achamos um erro muito grave ter direcionado o trânsito todinho para lá sem saber se vai melhorar ou não o alagamento ali se compreender o que eu estou dizendo porque antes você ainda conseguia seguir a rua Elis de Brito para você ir lá para Itaituba agora não tudo tem que descer lá embaixo em frente a MRS para ou subir Elis de Brito ou então seguir a 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 então conclusão eu acho que foi um erro muito grave se compreender que eu estou dizendo um erro muito grave da Sudecap deixar fazer aquilo ali na nossa opinião a minha do Eli ali na rua Gomes Pereira teria que ter uma entrada de cima da Gomes Pereira para a rua para a via 710 que não era difícil de fazer então evitaria o alagamento lá embaixo se compreender que eu estou dizendo mas no momento eles direcionou todo o trânsito lá para em frente à MRS ficou muito perigoso ali não pode ficar sem semáforo ok então está aí agora sobre indenizações também tem que saber se vai ser usado né o Iocin que eles indenizaram lá na rua Luiz da Nóbrega com a Gomes Pereira para fazer uma rotatória gigante que foi que foi enunciada o que que eles fizeram se fizeram a cerca lá indenizou para fazer a cerca se compreender que eu estou dizendo então tem que saber isso também agora esse pessoal aí eles não são invasores não eles todos eles foram eu sei que eu estou falando com vocês que aqui deveria ter gente da SUDECA para ouvir o que eu estou falando que eu fui da direita e vice-presidente da associação do bairro do Horto Proerestal e nós que fizemos a troca do terreno todinho da rede ferroviária que é dos moradores todos da rede ferroviária certo pela dívida que a rede ferroviária devia certo isso aí foi no passado certo então conclusão não existe invasores em área que era da rede ferroviária todos eles são proprietários ali todos eles a prefeitura acolheu todos ok então tem muitos que pagam imposto tem outros que é muito pequeno não paga imposto mas não são invasores então não pode se tratar como invasor porque eu tenho documento provando que eles não são invasores e eles pagavam também na taxa igual meu pai pagava na rede ferroviária para morar certo ali todo mundo pagava também então não existe invasor agora também tem isso também né você também vai lá mandar tirar o pessoal de lá para não fazer nada fazer cerca também está errado também certo ok é isso aí que eu queria dizer para você e o sim é muito justamente o problema colocar o semápro em frente a MRS que está precisando é só isso que eu queria dizer para vocês tá é isso aí um bocado para vocês obrigado pela pela colaboração sempre preocupado com as questões lá do do Santo Inês do Boa Vista do São Geraldo do Orto e realmente a gente tem cobrado constantemente já conversei algumas vezes com o Valadão sobre o problema das enchentes ali tem que solucionar aquilo aquilo está perigoso e antes que morra alguém afogado ou que morra em 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 por atacado né ônibus que já ficou agarrado ali cheio de gente porque piorou muito a questão do alagamento ali e era sabido que ia acontecer isso né porque todas as águas agora estão sendo direcionadas para ali e não tem escoamento adequado para ela então é ali ali é que um assessor meu que mora lá na Vila Biquinhas fala sempre a tragédia anunciada se não 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 fizer uma drenagem adequada para aquela água saída ali porque ali virou uma bacia maior do que já era ali ainda vai morrer gente e a gente tem cobrado tem cobrado da prefeitura que observe e que faça alguma obra que resolva esse problema ali porque se não vai morrer gente ali e não vai ser por falta de aviso teve uma chuva uma chuva que para você ver um ônibus ônibus ficou submerso é inacreditável cheio de passageiros então foi assim um tal foi uma descesa porque a gente não pode fazer nada o que a gente vai fazer é verdade eu vi inclusive o vídeo eu fiquei agarrado na Minduri que tem também um problema de alagamento ali eu fiquei agarrado na Minduri mas enquanto eu estava parado esperando eu recebi um vídeo do alagamento que tinha tido lá com o ônibus parado cheio de gente então é uma tragédia anunciada eu faço meu apelo aqui meu querido guerreiro amigo Josué Valadão é necessário que se tome uma providência urgente com relação a via 710 no que tange alagamento no que tange a essa sinalização e também dos moradores das novas famílias remanescentes ali é preciso que se tome que faça uma ação concreta urgente a respeito disso eu vou passar a palavra o senhor Antônio deixa eu só passar para o Robson e depois a gente volta só para a gente dando sequência na reunião Robson aos meus charas eu sou morador da região há mais de 50 anos e na Gomes Pereira já moro desde 2007 e o que eu posso pontuar ou o que eu posso falar agora é o seguinte uma palavra irresponsabilidade não se pega uma via que vem do São Geraldo com três faixas joga para duas faixas numa curva de 90 graus e aí vão colocar sinais semáforo é uma via arterial via arterial você tem que dar mobilidade dar fluxo mas a salvação vai ter que ser colocar semáforos então não tem outra palavra é irresponsabilidade querem concluir a obra entendo perfeitamente querem sair fora de indenizações é plausível mas faltou ali conversar com os moradores tem assim sugestões maravilhosas eu mesmo vejo ali a minha rua Gomes Pereira ela poderia já ter caído numa das faixas da 710 sem precisar fazer aquela curva ridícula desculpa o termo mas é ridículo bastava ali um elevado uma trincheira tem custo tem mas a vida a mobilidade vale muito mais que isso então eu quero pontuar isso falta diálogo não adianta sentar pegar o mapa e fazer um trajeto ali não é isso tudo bem tem que concluir vamos concluir ainda não concluiu tudo perfeito mas falta um pouco mais de raciocínio porque não se pega três faixas e joga em duas numa curva de 90 graus dois carros para fazer essa curva juntos e eu falo isso porque eu sou motorista tem que andar ali a 30 km por hora o ônibus não faz uma curva com o carro e aí colocou-se falta de educação dos motoristas concordo mas o motorista no meu caso eu estou na Gomes Pereira eu tenho que atingir a Andradas eu estou preocupado em atravessar a faixa e passar para outra faixa o outro que está vindo da 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 Andradas ou da Elis de Brito quer seguir adiante quer também atravessar isso não existe isso não existe então eu digo aos senhores vamos resolver o problema com investimento tem que fazer o investimento ali sinais ajudam mas são paliativos e eu peço licença aí para estender um pouquinho o trecho porque o meu pai mora na Conceição do Pará logo depois da polícia ali da 23ª companhia ali é um absurdo os motoristas passam como já foi falado se a velocidade é 60 porque não tem uma placa também de 60 eles passam 80 eu saio de casa da casa do meu pai só não aconteceu uma tragédia comigo porque muitas vezes o meu pai tem que ir para a rua sinalizar então eu digo colocar um radar ali é muito simples mas me falaram um funcionário da BH Trans que não é tão simples que envolve política aí os senhores que estão mais envolvidos com a política que pensem nisso porque dizem que é muito mais fácil colocar um radar conversando com um vereador do que conversando com a própria BH Trans queria deixar essa interrogação como é que funciona isso e outra não tem um representante da Sudecap mas que os senhores que são mais próximos passem isso a eles vamos conversar uma manhã de conversa informal com os moradores vai trazer soluções eu agradeço aí saúdo a todos mais uma vez Robson muito obrigado pela sua colaboração agora pode ter certeza que a gente está cobrando e vai continuar cobrando até que a situação fique a melhor possível que a gente não tome nota 7, 8, 9 não que a gente que a prefeitura tenha nota 10 a gente vai cobrar enquanto houver alguma reclamação pertinente a gente vai estar cobrando ok eu vou passar a palavra agora professor Eli Goulart boa tarde boa tarde vereador boa tarde vereador Wilson da Tabu administrador da região ao leste representante da nordeste todos aqui moradores lá do pois não todos os moradores todos os moradores sabem o que eu fiz que eu tomei providência ali que é a abertura da via da rua Vespasiano então eu estou sabendo desse negócio todo sobre debaixo do viaduto onde passa o metrô o próprio vereador eu lembro no passado você esteve presente ali fazia até uma propaganda que estava precisando aí resolver aquele negócio só que essas empreiteiras que estão chegando elas não estão olhando a obra para começar onde eu moro essas tampas que me acabaram de dizer que a tampa está fazendo barulho realmente lá na rua onde eu moro está acontecendo aqui é barulhão então eu comecei a fiscalizar nessas obras novas lá da via 710 o que aconteceu está fazendo o mesmo barulho eu peço até o secretário da leste para olhar isso aí não é só lugar não estão fazendo uma obra que o pessoal está ficando até revoltado aqui é barulhão à noite toda hora passando na tampa agora foi bom eu ouvi que eu pensava que era só lá em casa mas não é em geral mas nós Otávio Carneiro Otávio Carneiro a Via Expressa também está fazendo barulho a Luiz da Nóbrega também um barulhão eu gravei está tudo está tudo filmado aqui tudo inclusive também o semáforo na Itaitu na antiga Gomes Pereira né antiga Gomes Pereira que agora a futura via 710 uma 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 parte dela ali hoje eu estive presente lá estive conversando estão fazendo colocando o semáforo estão colocando hoje né e eu fiz para perguntar eles como é que seria tudo e também eu fui fazendo outra uma gravação um vídeo lá em frente a estação do 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 metrô não digo do metrô e sim trem metropolitano é aqui ali os os alunos do Senai estão chegando eles acostumaram no passado com aquela faixa de pedestre que não existe mais colocaram várias lá eles não estão usando inclusive até o nosso colega Antônio Paulino até fez algo lá para que eles pudesse passar então alguns motoristas estão respeitando e certos motoristas no presente respeita onde tinha essa faixa de pedestre então nós estamos já pedindo várias e várias vezes essas demandas na BH Trans mas não estão querendo porque nós que moramos na comunidade a gente via as coisas erradas eu não vou pedir uma coisa para mim na minha residência só porque saiu o assunto aqui que eu falo aproveitei e falei é verdade então deixa eu alertar a prefeitura que é muito importante o vereador e eu prestei muita atenção da estação Zé Cândido da Silveira para lá havia 710 da ótima mas de lá para cá ela perdeu eles ficam falando foi ali isso parece que nem havia expressa porque se um carro perder a direção já está dentro de uma residência aqui perto e aquela outra como eu falei na Itaituba não poderia fechar aquela pista foi a época que veio a pandemia que foram fazer e eu não tive essa oportunidade o projeto está aqui que não mostra eu estava reunido com o Josué Valadão e mais 10 10 ou mais colegas tinha até uma colega que era engenheira que infelizmente não está presente entre nós mais ela também viu pensava que ia ser desse jeito mudou pelo projeto anterior que eu te falei aquele dia e está do mesmo jeito então eu pensei comigo olha na hora que for passar um socorro um socorro é é de bombeiro ele vai ter que passar por cima do passeio canteiro central se for polícia a mesma coisa agora o socorro sobre saúde ele vai ter que dar aquela volta porque vai porque o impacto ali pode até prejudicar a pessoa que eles estão socorrendo isso é muito importante então eu estou muito preocupado com essa via 710 do 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 metrô trem metropolitano do Sandinês até Itaituba agora eles vão dizer se é verdade ou não deixa eu estou falando a verdade aqui e a luta é minha lá porque se não tivesse conseguida a abertura da Vespasiano eu não sei como estaria ali porque nós líder comunitário e agora do CRTT eu tenho que mostrar trabalho mas só quanto que eu vejo que um colega está mexendo se ele pedir ajuda eu entro caso contrário eu tenho que respeitar obrigado senhor ali obrigado pela sua contribuição tem décadas aí trabalhando aí para tentar ajudar melhoria na região também muito obrigado senhor ali o senhor tem a palavra pega o microfone por favor boa tarde a todos agradeço muito pela oportunidade de todos nós aqui e o principal nosso realmente é a desapropriação porque isso aí está afetando muito o sistema nosso de vida e a situação nossa está precária pelo nós não podemos igual como o Robson disse como o Robson disse nós não estamos em condições de arrumar a residência sem ter a permissão para que a gente possa continuar usufruindo da moradia porque se a gente arrumar a casa e como ele disse também aí dois meses vem a desapropriação como que a gente vai ficar é a situação mais boa a casa da gente realmente há 12 anos sem poder mexer e vai só deteriorando e piorando a situação nós estamos passando sufoco isso principalmente época de chuva época de chuva é muito ruim para a gente todos nós porque a larga da goteira da queda de telhado e tudo está muito ruim e também o trânsito igual o nosso já comentou a entrada e saída tanto de pedestre nós como o pessoal que transita lá e o trânsito para sair também ou entrar nas garagens porque se um veículo para você confia nele o outro não para aí eu já fui xingado já me xingaram por isso quer dizer eu confiei no outro que parou mas o outro não parou e ainda veio me xingar ainda e não é só comigo não tenho certeza o que acontece com outras pessoas também que estão na mesma situação isso aí placas não respeitam mesmo é muito difícil no mais eu agradeço a tudo ficou muito boa a avenida muito boa mesmo obrigado senhor Rafael Ronaldo desculpa muito obrigado pela sua contribuição senhor Ronaldo eu passo a palavra agora para o senhor Antônio Paulino na sequência eu passo para os técnicos da BH Trans também fazer a sua fala tem algum representante chegou algum representante da SUDECAP online tem a Gabriela também Pereira eu tenho que passar a palavra para ela na sequência do senhor Antônio Paulino eu passo para a Gabriela o eu sim é o seguinte o que eu queria dizer para você é que eles não deveriam direcionar todos os trânsitos para um local quem não tinha resolvido o problema de alargamento está entendendo então agora ficou mais perigoso ainda porque a pessoa que se tiver um alargamento ali você não tem como dar ré que a rua Luiz da Nóbrega ela é estreita você compreendeu então o que vai acontecer vai acontecer um acidente muito grave ali pode igual aconteceu lá ainda bem que tinha gente lá que tirou contratou o ônibus e outras coisas certo compreendeu que o ônibus estava como disse tinha gente já na janela certo então ficou um local muito perigoso na minha opinião vocês podem até falar não estava na hora de direcionar todo o trânsito lá para em frente à MRS deveria resolver o problema do alargamento para depois direcionar então ali virou um lugar muito perigoso eu até vou aconselhar alguém do BH Trans aí colocar uma uma placa alguma coisa lá na rua Gomes Pereira que em caso de alagamento lá evitar que ele descer ali porque ali quando descer você não consegue subir mais não você entendeu o que eu estou dizendo então está agarrado se for o alagamento for aumentando aumentando então o perigo é muito grande eu não tenho certeza que se na Conceição de Pará tenha esse respeito mas tem que colocar na rua Gomes Pereira ali esquina ali para que em caso de alagamento as pessoas evitar porque quem tiver que engarrafado naquele setor lá não vai conseguir sair não vai ficar esperando a água subir subir então volto a dizer para você com um erro muito grave do BH Trans de direcionar todo o trânsito naquele local sem resolver o problema do alagamento é só isso que eu queria dizer para você Obrigado Sr. Antônio Paulino eu vou passar a palavra agora para a Gabriela diretora de planejamento e controle da mobilidade da superintendência de mobilidade do município de Belo Horizonte Gabriela por favor tenha a palavra Boa tarde a todos Gabriela se você puder aumentar seu som ou falar mais próximo do microfone está chegando muito baixinho aqui continua baixo está bem baixinho não sei se a técnica aqui consegue aumentar mas o pessoal não escuta direito eu acho que você tem que falar mais próximo do microfone seu aí ou eu estou com esse microfone de 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 um com 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 o fone né tem como se aumentar o volume dele acho que ele tem um dispositivo que aumenta o volume melhora alguma coisa melhorou um pouquinho se você puder falar assim melhora para nós seu microfone está apertado pode pode falar senhoras eu só vou para ter licença para a reunião de novo eu vou desaclar ah desculpa eu estou numa sala que tem outras pessoas realmente pode pode dar sequência Gabriela por favor passa a palavra para outra pessoa enquanto eu vejo se eu resolvo ok eu vou passar a palavra então para BH Trans o Zé Carlos quer falar mais alguma coisa passo para os técnicos depois Zé Carlos faça a conclusão eu vou pedir para falar primeiro porque quatro horas eu tenho que estar lá no Buriti gente isso aqui foi aula de como se viver em comunidade para todo mundo ver que os problemas não são tão simples de resolver ao mesmo tempo que uma parcela aqui que é a obra resolvida e terminada prontinha de acordo com o projeto original outra parcela está sofrendo em função do projeto original que eles vão perder a moradia onde que se estabeleceu então gente conviver com o problema projeto tem que ser bom 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 para um e bom para o outro porque senão compra um trator e sai passando por cima dos outros então isso aqui foi uma aula de viver em comunidade e o sim reunião desse tipo amigável educada todo mundo tratando outro bem você pode me convidar por quantas você quiser que eu estou dentro eu só não aguento é uma e meia que é a hora do meu almoço do curso e eu espero ter passado uma mensagem aqui Sr. Antônio Paulino o seu o seu pedido está sendo tratado de aumentar a ilha ele primeiramente ele pediu uma passarela ligando a estação do metrô a Gustavo da Silveira nós falamos Sr. Paulino é bom se eu falar a doença que o remédio quem vai dar no caso sou eu você imagina uma passarela ali você teria que andar 40 metros para chegar em cima para andar e mais 30 para descer quem ia passar na passarela ninguém aí todo mundo ia ficar passando por baixo sem o semáforo colocando a passarela tiraríamos o semáforo então talvez ali é o semáforo de PDS com a acomodação maior na ilha e para aqueles que não estão deixando eu tirar o 10 um registro de avanço de sinal que aí eu quero ver quem vai passar no sinal fechado ele vai fazer aquela contribuição voluntária que eu falo que multa é contribuição voluntária só toma quem quer então agradeço a oportunidade de ter participado da reunião estou dentro desse tipo para me chamar em todos espero ter meus colegas vão continuar aqui prazer em te ver aos que eu não vejo toda hora abraço para todo mundo aí Robson Zé Carlos essa é a minha característica de trabalho eu não vejo ninguém do poder executivo como inimigo eu vejo que a gente tem que trabalhar junto é o meu papel é o meu trabalho ser elo entre as pessoas e o poder executivo e eu sei que sem diálogo com cobrança sem diálogo não resolve é meu papel cobrar mas eu cobro é com diálogo é conversando é respeitando eu sei que por trás de cada funcionário público tem uma família e a gente tem que respeitar eu respeito muito todo funcionário público de Belo Horizonte porque eu sei quanto são importantes para poder a cidade melhorar é porque às vezes nós estamos passando uma fase de cachorro vira lata sabe então nós estamos com síndrome enquanto tem gente aqui sem saber se vai ter a moradia nós estamos sem saber se vão ter o emprego então nós estamos nessa situação viramos a genia da prefeitura todo mundo só chutando a gente mas todo mundo confia na gente porque todo mundo pede e tem o resultado e a gente dá as caras dá as caras onde é chamada a gente dá a cara para responder e principalmente a imprensa não pensa assim igual você porque eles desmoralizam o Robson às vezes por uma bobaginha e esquece que atrás dele tem os amigos tem as pessoas que gostam dele tem as pessoas que o admiro e não conhece o profissional que ele é e a gente passa por isso direto mas com educação com conversa a gente chega num resultado desculpe se eu falei demais falei demais não trabalhei dois anos e meio na BH Trans 31 eu sou o primeiro empregado aprendi muito na BH Trans na BH Trans eu aprendi uma coisa que é tão básica mas que muitas vezes as pessoas não sabem antes de sermos motoristas somos todos pedestres então a preferência de todo pensamento em mobilidade tem que pensar no pedestre e a BH Trans tem essa essa veia importante anteontem eu dei uma entrevista na CBN justamente isso eu falei gente às vezes aquele cara mais nervosinho mais apressadinho para num semáforo que que eu tô parado aqui aí ele esquece lembra do Zé Carlos a mãezinha do Zé Carlos tem 95 anos ela anda devagarzinho então o semáforo tem que pro pedestre porque você nasceu pedestre até pra você ir pegar sua Ferrari que tá estacionado do outro lado da rua você é pedestre em algum momento então pensa e o semáforo fica verde 100% do tempo só que parte é pra você e parte é pro outro que tem o mesmo direito que você também então ó nossa luta é feita de muita matemática muita sociologia e a gente segue na risca o direito então é matemática sociologia e legislação nós estamos sempre com isso e vocês são meus patrões tá a micharia que eu tô reclamando da vida que eu ganho é vocês que pagam obrigado Zé Carlos eu passo a palavra agora então pro Robson boa tarde Robson José desculpa o chará na hora que abriu pra ele eu já fui logo ganhando automático já querendo responder nem tinha se perguntado mas ansiedade então primeiramente eu sim agradecer pela oportunidade de estar participando aqui desse debate de alto nível como o Zé Carlos já falou então cumprimentar toda a mesa e o auditório todos que estão presentes eu fui anotando na medida que as pessoas foram falando eu fui anotando as coisas inerentes a BH Trans e depois da fala do Zé Carlos fica difícil da gente acrescentar muita coisa mas como nós somos uma gerência específica da Nordeste e da Leste de gerência operacional de fiscalização de estar em campo aquelas pessoas que estão ali de uniforme que muitas vezes é xingado e tudo elas trabalham diretamente conosco que sou eu estou o gerente o Claudio Farias meu colega é o supervisor de operações do turno da manhã então ele também está sempre presente seja de uniforme atuando seja nas vistorias está sempre contribuindo e aí eu fui anotando várias falas aqui principalmente essa questão das travessias da velocidade que é uma grande preocupação nossa o Zé Carlos é o diretor do sistema aviário então tudo que está sendo falado aqui a gente vai fazer um relatório de acompanhamento no início da leitura eu prestei atenção numa coisa de que não se entregue a obra e que a gente abandone tipo assim entregamos agora podemos embora vamos cuidar de outra coisa então assim é um compromisso da nossa área de operação de continuar nas 710 ele monitorando pontuando essas questões que não fazem parte do projeto mas que podem ser melhoradas e a gente vai estar passando junto com a equipe do Zé Carlos que está nos dando todo o apoio para a gente poder estar melhorando a segurança principalmente mais uma vez do pedestre que é a pessoa mais afetada então tudo que foi falado eu já anotei para a gente estar monitorando acompanhando meu colega Cláudio Farias e o Bertoldo que não está presente aqui que é o outro supervisor vai ter muito trabalho aí Antônio Paulino quem citou foi o seu Aline e o seu Aline meus companheiros lá do CRTT sobre o metrô através do Senai por algum acaso o meu filho estuda no Senai então assim eu fiz aquele percurso todinho com ele mostrando para ele o local exato da travessia então é uma preocupação nossa não por causa do meu filho mas por causa do filho de todo mundo por causa de todo mundo que mora por ali que utiliza a estação que utiliza a via de alguma forma então o que eu queria deixar é isso é o compromisso da nossa área operacional de a gente estar ali acompanhando monitorando e buscando ali as melhores soluções junto com a equipe da diretoria do Zé Carlos que está nos atendendo muito bem lá nas nossas nas nossas anseias na nossa ansiedade que é muito grande que a gente quer resolver na hora então muitas vezes vocês ainda vão ver um cavalete da BH Trans vocês ainda vão ver ali uma fita zebrada passada uma daquela barreira plástica que a gente utiliza muito que às vezes é uma intervenção que a gente vai ter que fazer que é coisa pontual que a equipe de operação os fiscais que estão na rua identificaram e que não dá para esperar fazer projeto e implantar para poder a gente melhorar a segurança nessa semana que vem provavelmente a gente já vai estar mexendo próximo da Itaituba com essas intervenções pontuais e isso aí a tendência é de que isso vire um projeto e se der certo os nossos testes isso vire um projeto e seja implantado sempre visando a melhoria da segurança é isso que eu queria deixar e agradecer a todos mais uma vez muito obrigado ok gente eu preciso as 15 horas e 37 minutos eu prorrogo essa reunião por mais uma hora regimental a gente tem que fazer essa solicitação aqui o Robson Robson José dos Santos é gerente de operações da regional nordeste-leste BH Trans é um amigo ele entende quando a gente cobra a gente não está ali cobrando a gente entende um pouquinho de alguma coisa da BH Trans porque a gente trabalhou lá dois anos e meio e a gente sabe alguns critérios que tem então eu não levo cobrança nenhuma para BH Trans que não atenda os critérios se por acaso algum dia eu levar é porque eu estou precisando aprender mais um pouco sobre os critérios e a gente está aberto para aprender sempre o Cláudio também José Farias fontes gerente de operações da regional nordeste-leste também um grande amigo que está também nos ajudando eu vou passar a palavra para o Cláudio depois eu passo a palavra para o Chiquinho boa tarde gente boa parte das palavras foram ditas pelo Zé Carlos e pelo Robson e a parte que eu trabalho mas é na operação no campo mesmo com as equipes boa parte das palavras que foram ditas aqui vocês vão me encontrar lá na rua porque eu vou ter que passar lá para ter um outro olhar porque as vezes eu passo na frente das pessoas não enxergo alguma coisa não enxergo alguma coisa o outro está enxergando o óbvio e algumas coisas nesse sentido vou ficar parado lá com meus colegas vou ficar parado lá na esquina namorando lá deixa eu passar passa um passa o carro passa em cima da grelha lá faz um barulho eu ver um carro entrando em conflito com o outro aí vou olhar lá para ver o que a gente pode fazer para minimizar que algumas coisas a gente vai fazer vai ser tipo um como eu te falo a gente vai colocar algum cavalete um cone uma barreira para fazer um teste para ver se diminui esses impactos e lembrando que o Zé Carlos falou que ainda falta um pouco mais para concluir totalmente a obra mas eu tenho que viver o hoje o meu hoje que é a operação do hoje a gente vai fazer assim a partir da próxima semana está mais presente lá e vai vendo e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar toda a situação tá ok? Boa tarde para vocês muito obrigado Cláudio eu passo a palavra para o Chiquinho também fazer as suas considerações vereador deixa eu abusar desculpa Chiquinho eu tinha esquecido deixa eu passar primeiro para a Gabriela Gabriela já está podendo falar aí? já está tranquilo? vocês me escutam agora? escutamos melhor pode dar sequência eu consegui fazer a alteração aqui na revisão do microfone eu queria né cumprimentar todos da mesa em especial o presidente né o vereador Chiquinho falar que eu fiquei assim muito feliz com a participação na audiência eu acho que o Zé Carlos Mendanha agora a fala que eu pude escutar antes da minha fala do Robson foi importante para ver que nessa questão da mobilidade né se ainda não chegamos no final da resolução do problema nós estamos no caminho né então queria cumprimentar né todos os meus colegas da BH Trans pelo trabalho e dizer que a gente vai continuar acompanhando né na época no dia que eu recebi o convite aqui para a audiência eu comecei a acompanhar esse caso mais de perto já fiquei sabendo que semana passada foi instalado o semáforo agora aqui na audiência ficamos sabendo ainda que vai ter implantado novos semáforos e que tem todo um projeto né para a região então o papel né da Sumoda a gente vai continuar acompanhando e gostaria de desejar uma boa tarde para todos todos nós Gabriela alguma notícia algum furo de notícia aí importante para passar para os moradores lá dá um spoiler para nós aí não eu na verdade eu tive muitos spoilers nessa reunião né que tinha várias situações que eu estava em dúvida né sobre sobre o sobre o projeto que seria feito essa questão da toda a ciclovia então a reunião que serviu de spoiler para mim eu mesmo não tenho spoiler não infelizmente muito obrigado Gabriela diretora de planejamento controle da mobilidade da superintendência de mobilidade do município de Belo Horizonte mais uma vez aqui eu quero reiterar meus pesar de não ter um representante da SUDECAP aqui que seria de suma importância para nós mas a gente vai fazer essa reunião com a SUDECAP lá na coordenadoria regional leste e através do do Elson e vamos tocar esse barco para frente para ter uma resolução para vocês tá não vamos desampará-los de jeito nenhum tá ok vou passar a palavra agora para o Chiquinho na sequência vamos incluir a PGM também porque tem questão que está judicializada a gente pode pode ter esse feedback do jurídico para não ficar ninguém sem informação importantíssimo obrigado Elson Chiquinho tem a palavra vereador Iucinha da Tabu eu só vim aqui nessa mesa pessoal porque eu ia não ouvir as referências elogiosas e justas e merecidas ao vereador Iucinha até agora até agora eu não ouvi sabe por que Iucinha explicar uma coisa você está aqui diante de um dos melhores administradores que a leste já teve eu não estou falando mas ele não tem 10 anos que está lá não tem quanto tempo está lá 60 dias mas já revolucionou a relação com as lideranças do território de toda a leste e todos aqui são testemunhas meus colegas aqui de bairro correto ou não é não isso aí é fundamental dizer isso sabe por que gente o Iucinho nunca mandou matar um sindicalista não é Iucinho o Iucinho nunca fez rachadinha dentro dessa casa o Iucinho nunca foi pego na contramão da ética do crime organizado que maus exemplos essa casa já nos deu quantos que nos inojam e ele não foi um timoneiro da extinção da BH Trans não viu Robson por isso que eu estou sentado aqui viu Iucinho porque foi Iucinho que foi lá na PUC conversar com as lideranças do movimento social e popular na luta pelo direito à cidade e se comprometeu lá em trazer causa para a câmara então se a gente não fizer isso passa batido sabe hoje eu estou como secretário-geral da Prome e BV Iucinho e nós queremos que você vá mais naquele território participe mais conosco lá a comunidade é muito carente tem muitas demandas essa mulher aqui tem uma luta que só agora que ela está sendo ouvida só recentemente que ela está sendo ouvida quantas notificações por obras lá vocês receberam quantas fiscalizações quantas perseguições quantas pressões foram feitas lá injustamente sabe esses líderes que estão aqui o Eligo lá você sabe a história dele é a história do território gente é a história do território ele conta a luta toda ali então eu só vim aqui para render essa homenagem a você tá porque é fundamental que a gente tenha parlamentares que trabalhem igual você trabalha o Wilson da Tabu quando ele faz um vídeo ele fala mais da causa do que dele próprio vocês já viram isso e lá nós temos outros maus exemplos que falam mais deles do que da causa é para se expor é para explorar a tragédia da comunidade então eu vim aqui dizer isso estou muito satisfeito com essa audiência pública pedi licença no meu trabalho eu estou em trabalho hoje eu pedi licença vou cumprir essas horas depois eu vou pagar essas horas que eu estou aqui mas eu vim aqui para dizer que foi muito importante a sua forma como você lidou com esse episódio ali naquele território e queremos te convidar para participar cada vez mais conosco lá viu muito obrigado obrigado Chiquinho eu estou aqui arrepiado porque a gente dificilmente recebe elogios né a gente recebe graças a Deus onde que eu vou as pessoas me escutam eu sou respeitado me recebem bem talvez seja um retorno do que a gente também trata as pessoas cada ser humano tem que ser bem tratado e a minha característica a minha educação trata todas as pessoas bem e tentar resoluções para problemas e não se acha resoluções sem diálogo sem conversa então eu quero agradecer Chiquinho pelas palavras para mim são muito importantes fico emocionado e a gente vai fazer alguns encaminhamentos aqui que um já está até pronto que é da questão dos nove moradores e quero deixar bem claro aqui também Chiquinho tocou Zé Carlos tocou eu tenho um respeito e um carinho imenso por cada um funcionário da BH Trans e sempre tive e sempre tive no entanto formamos um grupo de trabalho para defender cada funcionário da BH Trans estamos defendendo e não já conversei algumas vezes já tivemos reuniões com representantes da BH Trans na prefeitura já falei com com o Fuad já falei com com o Valadão que enquanto cada um funcionário da BH Trans não for devidamente respeitado os seus direitos a gente vai continuar batalhando para que seja nós vamos passar agora para os momentos finais dessa audiência pública eu quero agradecer cada um de vocês e cada um vai ter um minuto para poder fazer as suas considerações finais tem alguma coisa para falar Elson? fora das considerações? nas considerações? então eu vou passar um minuto aqui para cada um fazer as suas considerações para a gente encaminhar para o final dessa reunião depois eu vou fazer os encaminhamentos aqui para poder passar para vocês por favor senhor Antônio Paulino no microfone por favor só para que fica registrado tá legal não esquecer de colocar o aviso lá que é área de risco isso aí que traz mais preocupação para mim para o Eli tá legal que não tem isso lá certo então agora virou um local muito perigoso e que tem que ter esse aviso na Gomes Pereira que em caso de tempestade e alagamento não descer a rua ali que ali é um local que não tem saída ok é isso aí que a mais preocupação minha e do Eli com o pessoal ali que se tiver em alagamento ali vai subindo subindo e não tem como dar ré e nem sair para lado nenhum certo é só isso aí que eu queria dizer para você agora eu não sei se tem na Conceição do Pará antigamente tinha se tirou tem que colocar também tirou aí tá vendo tirou o local de alagamento lá então tem que ter eu meu amigo você que é do BH Trans então é justamente na Gomes Pereira dizendo que em caso de tempestade não descer e na Conceição do Pará também a mesma coisa certo é só isso aí que eu queria dizer para você a nossa preocupação com os próximos aí que os moradores e usuários de transporte essas coisas até os próprios pessoal que é empregado da MRS daqui corre esse risco também tá é isso aí muito importante senhor Paulino eu espero que tenhamos a resolução para não ter enchente para não precisar ter placa mas enquanto tem o problema e que ainda a solução não chega que se coloque a placa lá o Elcio já anotou aqui também a senhora olha eu quero agradecer muito muito mesmo de coração porque nós estamos nesse impasse da desapropriação eu estou com 72 anos gente eu não aguento mais tá difícil e eu sei que agora com a sua ajuda com a sua com a sua intervenção com a sua nossa com a sua poderosa ajuda nós vamos resolver isso eu te agradeço muito mesmo ficou de todo meu coração agradeço em nome de todos os nove moradores que estão lá agradeço muito mesmo que Deus continue te abençoando e que resolva para nós o mais rápido possível por favor muito obrigada eu quem agradeço mando um grande abraço para a Lívia a filha da senhora esteve aqui no gabinete ela relatou para a gente tudo que está acontecendo de forma bem clara bem transparente foi muito bacana mando um grande abraço para ela uma pena ela não ter podido estar aqui hoje perfeito Robson considerações finais e a todos e se na minha primeira fala eu pontuei e sublinhei a palavra irresponsabilidade nessa segunda fala eu quero fazer o mesmo mas com a palavra diálogo e não é só o diálogo com os moradores ao que percebo o próprio governo não conversa em si BH Trans está de um lado se o decap está de outro tem que unir porque não adianta jogar a bomba na mão da BH Trans porque se faz uma obra mal feita está caindo nas costas da BH Trans se na minha primeira fala eu fui rude com a BH Trans não era isso que eu queria expressar mas vocês da BH Trans vocês da regional tem que procurar esse diálogo mais próximo e se tiver a oportunidade de colocar o morador lá dentro melhor ainda a questão das indenizações é uma questão mais particular que eu estou falando mais de um ponto pegando lá desde a casa do meu pai na Conceição do Pará com a polícia militar ali até na Andradas eu não concordo você jogar um trânsito tão forte e como foi aqui dito pelos vizinhos a questão das enchentes do alagamento uma parte da parcela dos motoristas que passam ali não conhecem a região vem lá de Venda Nova e aí eles vêm uma praca lá até onde isso vai ser importante claro muito importante para quem tem consciência mas para quem gosta de arriscar então realmente como foi colocado pelos meus vizinhos fazer liberar o trânsito sem ver essa questão das águas foi absurdo não poderia mas aconteceu já existe nós temos que trabalhar para minimizar as possíveis consequências para finalizar minha fala agradecer a todos essa grande oportunidade que nós estamos tendo de estar expondo isso para os gestores cara a cara porque é muito importante não é sempre que temos essa oportunidade então mais uma vez obrigado a todos nós que te agradecemos Rob você colaborou muito e não se preocupe com isso não aqui o que você falou é o que você estava sentindo na hora e a própria reunião trouxe para você essa tranquilidade e que todos aqui vão trabalhar para poder resolver o problema ok muito obrigado pela sua colaboração eu passo para a dona Marta agora eu queria agradecer você por essa reunião aqui para a gente estar resolvendo esse problema e antes que a gente fica doido naquela área lá né igual falou que ela está em 72 eu tenho 71 estou correndo atrás dela para 72 é só agradecer mesmo e às vezes chegando lá alguém vai perguntar o que que foi o que que foi resolvido e o que que eu vou falar ainda vai ser resolvido nós estamos esperando a resposta depois né porque o que vocês falaram aqui então o serviço vai ser feito depois que vocês for lá e concluir o que nós pedimos aqui tá bom dona Marta é paralelamente a questão de BH Trans de trânsito de pedestre que está tendo lá está tendo uma tratativa também de SUDECAP é uma pena não ter um representante da SUDECAP aqui para poder dar essas explicações mas o encaminhamento que fica com relação aos nove moradores será a reunião com presença de SUDECAP e também a PGM que pode nos dar essa explicação sobre a questão de indenização sobre a questão de poder indenizar vocês para poder dar todo o andamento do processo para vocês lá nós vamos ter oportunidade de estar cara a cara com eles olho no olho com cada um deles para eles nos explicar tá bom a gente não tem não pode prometer uma coisa que a gente não teve ninguém aqui para poder explicar mas eu só peço uma urgência nessa situação é para tirar esse pessoal dessa angústia que é muito ruim causa até depressão para essas pessoas que estão lá esperando tanto tempo por isso que eu falei a resposta vem depois de reuniões demora um pouquinho mas chega não é cheguinho vamos caminhando eu passo a palavra para o Robson agora eu não tenho muitas considerações mas acho que foi muito importante tudo que a gente ouviu aqui e aí aproveitar a oportunidade também não tenho como se diz procuração dos funcionários da BH Trans mas a gente sabe da sua luta junto com a gente nesse processo todo que a gente tem passado que o Zé Carlos acabou fazendo um desabafo que eu acho que é o desabafo de todos os funcionários a gente trabalha com muito amor naquilo que a gente faz com aquilo que a gente se propõe a fazer a gente está pensando na comunidade aí o Belchará Robson é tranquilo eu acho que a gente entende essa ansiedade das pessoas principalmente as mais afetadas que são os moradores a gente tem um canal muito bom de relacionamento com a comunidade o Antônio Paulino e o Seoli são testemunhas disso a gente tem as reuniões da CRTT as vistorias as reuniões extraordinárias e a gente tem um plantão lá na regional junto com o Elcio toda quinta-feira toda quinta-feira nós estamos lá tem um analista da regional que é o Humberto muitos aqui conhecem de oito a meio-dia o Humberto está lá para poder conversar com a comunidade receber as demandas e a gente dá os encaminhamentos infelizmente a gente não pode falar pela SUDECAP mas eu posso falar a nossa parte do BH Trans da parte operacional da parte de quem está lá na rua nós temos uma relação muito boa com a SUDECAP então assim esses encaminhamentos que a gente recebe que não é pertinente ao serviço da BH Trans a gente faz os encaminhamentos então nós estamos abertos eu queria falar estou falando aqui com o Robson mas todos aqui principalmente o Antônio Paulino e o Seoli já estão acostumados com esse trâmite com a gente mas todos aqui se precisar de alguma coisa da BH Trans alguma interlocução nós estamos disponíveis também na regional toda quinta-feira lá junto com o Elcio a gente tem lá o Humbertinho quando o Humberto não está disponível a gente manda outro técnico a gente não deixa de ir então é isso e mais uma vez eu agradecer eu já participei em várias audiências aqui acho que foi uma das audiências mais produtivas que eu já participei se não a mais produtiva então muito obrigado parabéns também muito obrigado Robson eu vou passar agora para o eu vou começar de lá eu vou terminar aqui depois com o Elcio Eli as considerações finais tenha um minuto Eli por favor foi um prazer estar aqui presente nessa reunião para conversar com os moradores lá de perto porque eles eles sabem o que eles estão passando e é muito importante trazer o que é um problema que eles estão vivendo dia a dia e nós sendo também do CETT nós temos que fiscalizar sem interesse algum apenas espiritualmente de praticar o bem ao próximo só isso obrigado senhor Eli obrigado eu ouviu eu ouviu eu ouviu passa a palavra para o senhor agora por favor quero agradecer principalmente pelo convite por essa reunião muito agradável valeu e muito estamos muito confiantes com o trabalho de vocês agradecer eu agradeço a todos em nome de minha família de todos os vizinhos que às vezes não puderam comparecer e agradeço também o trabalho de todos que estão aqui trabalhando para que isso funcione perfeitamente do jeito que vai agradar a todos nós muito obrigado por tudo que Deus abençoe a todos nós que agradecemos a sua colaboração passo para o Claudio agora oi gente agradecer 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 mil vezes ótima reunião para mim ótima e só para outra parte que eu fiquei sabendo aqui agora eu vou passar para outra outro órgão ligado à prefeitura que é a BHIP questão de uma iluminação em cima de onde está o alagamento que tinha iluminação lá parece que a fiação arrebentou foi roubada alguma coisa assim a gente vai encaminhar lá junto a BHIP que não é a CMI que olha a iluminação pública mais agora é a BHIP e para tentar resolver o mais rápido possível e obrigado a vocês obrigado Claudio passo a palavra agora para o senhor eu só tenho a agradecer por essa reunião por ter participado e desde já te agradecer por ter nos recebido entendeu e pedir que você continue na luta por esse propósito nosso esses propósitos são vários e desde já agradecer pedi que você continue com a gente continuaremos senhor Arodo e eu falei que ia lá tomar um café não fui ainda mas eu vou eu vou em breve promessa é dívida em breve estarei lá para tomar um café com certeza em breve eu te falo lá e vou lá tomar um café eu passo a palavra para o Chiquinho para as considerações finais um minuto é só para abusar mesmo gente dizer o seguinte aos meus colegas aqui olha nós lutamos por justiça correto então nós temos que ser justos não podemos ter essa contradição no seio do nosso movimento né cobrar da BH Trans é muito fácil agora foi ela que trouxe três técnicos hoje aqui na reunião para nos ouvir que dia que nós vamos interromper o trânsito ali na Itaituba para a Sudecap chegar lá que dia é isso que eu pergunto a nós aqui ué que dia que nós vamos lotar um ônibus lá e vamos para a porta da Sudecap exigir respeito porque se ela não teve aqui hoje foi por falta de respeito a vocês essa é a cobrança justa que nós temos que fazer não existe nenhum órgão e eu sou suspeito para falar da BH Trans sou ou não sou Robson? sou suspeito para falar ou não sou Cláudio? sou suspeito gente porque eu sabe fui o autor da ação direta de constitucionalidade para acabar com a lei que foi votada aqui de extinção da BH Trans tanto que extinguiu e não extinguiu a Sumob que falou aqui vocês já ouviram falar em Sumob? Sumob nem disse ainda que veio não mostrou que veio que Sumob? excelente técnica conheço perfeito mas quem existe nessa cidade é BH Trans tem um ano que ela foi extinta e vive sem ela para você ver concluindo dizer o seguinte pessoal vamos fazer justiça sendo justos e mais uma vez Wilson vem mais para o nosso território quinta-feira tem plantão da BH Trans lá CRTT não há nenhum órgão da prefeitura mais permeável do que a BH Trans nem os conselhos locais de saúde são nem os conselhos locais de saúde são igual a BH Trans vamos abusar disso com respeito com reconhecimento e com justiça e o sim mais uma vez te parabenizar e você sabe que é do meu coração o sim não é do PT viu gente e o sim não é do PT vocês vão achar ai está elogiando que o sim é do PT não é do PT ok mas nós temos fazer justiça se não como é que nós vamos lutar por justiça muito obrigado e boa vista te espera lá para a gente poder construir uma nova realidade lá obrigado obrigado pelo convite chiquem eu passo para as considerações finais o Elso eu só quero deixar um para casa aqui também já é um encaminhamento tem coisas que foi falado aqui que são mais simples de resolver não vamos não vamos temorosidade o Elso eu peço encarecidamente para que resolva essa questão das bocas de lobo batendo cara isso é uma tortura para quem mora isso aí a gente precisa resolver e é uma coisa que tem uma resolução mais fácil então tudo que tiver uma resolução mais fácil inclusive também BH Trans vão tentar agilizar para amenizando até que chegue a solução final para essas pessoas aí com a palavra Elso obrigado vereador Iucinho e a quem eu quero registrar mais uma vez aqui e parabenizar pela iniciativa esse é um espaço adequado e é um espaço privilegiado de discussão e cumpre com o papel do seu mandato cumpre com o papel daquilo que a cidade te outorgou e eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui representando a coordenadoria regional agradecer a cada um da população que parou o seu dia que mexeu na sua agenda no seu tempo para poder estar aqui discutindo as questões que envolvem o dia a dia da regional leste quero agradecer quero agradecer cada membro da CRTT que está aqui cada membro da comunidade e também a equipe técnica aqui da câmara que propicia a gente ter esse momento de discussão e que efetiva a possibilidade da gente conversar e dialogar com a comunidade poder poder legislativo e poder executivo juntos aqui sentados esse é o caminho para a busca de soluções então parabéns e o sim vereador por essa iniciativa e aí eu quero pontuar algumas coisas hoje a função da regional é fazer a articulação entre aquilo que a comunidade aponta e hoje a comunidade está apontando aqui por meio dessa audiência pública e os órgãos da prefeitura então a regional trabalha para fora ouvindo e para dentro na busca de articulação com os órgãos então a gente sai daqui com pelo menos vereador e o sim alguns para-casas enquanto regional para promover essa costura interna na prefeitura primeiro deles talvez um dos mais operacionais a questão com a copasa em relação às tampas de IPV que eu imagino que seja ou de boca de lobo se for boca de lobo vai ser da germa se for de PV de posto de ventilação vai ser da copasa nós vamos fazer lá uma vistoria só para explicar que muitas pessoas às vezes confundem boca de lobo com o posto de ventilação a boca de lobo é aquela que fica encostada na sarjeta para água de chuva essa é do meio essa é a prefeitura que resolve aí mesmo sendo no meio a gente tem que ver qual porque tem tanto de drenagem quanto de esgoto então a gente tem que é de esgoto né então o que nós vamos fazer nós vamos vistoriar lá copasa e germa junto para identificar o que que é e de quem para buscar uma solução de mitigar esse barulho do que não deixa as pessoas dormirem né então esse é o primeiro compromisso em relação ao alagamento ali eu falo com muita propriedade porque minha avó morava no 301 do bloco 30 do Valdemar Diniz Henriques que dá exatamente no fundo do pontilhão então a janela da minha avó era a janela do pontilhão então assim é é por várias vezes isso desde eu menino a gente viu é alagamento naquela região né naquele local e aí eu acho que hoje com um fluxo muito maior é o que a gente deve fazer o bom inimigo do ótimo o ótimo é a solução que vai fazer a drenagem não só daquele ponto mas desde lá de cima da Minduri como aqui colocou muito bem o vereador Iussin mas hoje a prefeitura tem uma solução que pode ser questionada por não ser a melhor mas ela produz um efeito que é o efeito esperado de poupar a vida de salvar a vida e a BH Trans atua nisso muito fortemente que hoje quando a gente tem um local que a defesa civil identifica como de risco de alagamento e de muito tráfego a defesa civil dispara um alerta e a BH Trans com suas equipes em campo interrompe o trânsito durante aquele momento até que a água abaixe então também um encaminhamento vereador que eu acredito que a gente pode enquanto regional articular junto com seu mandato essa análise Chiquinho da defesa civil de aqui qual que é a classificação para esse espaço e se aqui não vai ser porque para a gente não ver mais aqueles vídeos que o senhor recebeu que vários membros da CRTT receberam que nós na regional recebemos para a gente não ver mais aqueles vídeos de gente no teto do ônibus com medo da água subir e a defesa civil e fazer uma análise não só da colocação da placa que é importante mas também de analisar é necessário que esse local até uma solução definitiva seja um ponto de bloqueio no caso de inundação de alagamento perdão assim então que a gente assim opere nesse local e por último eu gostaria também de fazer um convite próximo dia 10 às 19 horas nós retornamos com a reunião presencial da comissão regional de transporte e trânsito então a partir do próximo dia 10 segunda-feira 19 horas 10 do 4 a reunião presencial lá na regional Ruianguera 79 que é o auditório ele volta a funcionar e a demanda que foi trazida aqui e que a gente se comprometeu a fazer articulação Sudecap e até a PGM porque a procuradoria geral do município também é quem responde por ações judiciais do município para que a gente possa unir as nove pessoas que tem a questão da desapropriação para que a gente possa ouvir a Sudecap e a PGM no trato de cada uma das informações das pessoas que estão diretamente afetadas em relação a isso então vamos fazer isso com celeridade e aí vereador talvez aqui a equipe da casa possa pontuar contato de quem para que a gente possa achar essas pessoas e aí eu passo a data e aí o senhor poderia fazer esse convite para as pessoas para estarem juntos lá pode ser assim? pode ser perfeito porque aí você já tem o registro aqui deles a gente não precisa nem de pegar a gente faz a ponte fala tal dia tal hora e aí é o vereador e o sim que está capitaneando aqui essa demanda eu acho muito justo que da parte dele ele possa também mobilizar as pessoas para que possa estar junto pode ser? perfeito Elson a gente agradece olha então tivemos aqui alguns encaminhamentos são importantes né? essas demandas menores menores não acho que não existe demanda menor todas são importantes né? todas são importantes aquelas que tem mais facilidade operacionalizar a gente vai já está encaminhado os responsáveis estão aqui e vamos fazer o mais breve possível aquelas outras que demandam mais tempo para poder ter a resolução também com certeza já estão encaminhando a gente tomou nota de tudo aqui e quero agradecer cada um de vocês acho que alguém tem alguma pergunta final para fazer aí alguma coisa então quero agradecer sim gente que você não deixe de registrar essa conquista eu sugiro a você toma essa liberdade que você tem uma equipe muito boa de produção de conteúdo que você pegue faça um vídeo das melhoras que foram conquistadas pegando o depoimento de cada um que está aqui falando da conquista que foi que você conseguiu para nós ali naquele território porque você está conquistando uma coisa que o Elcio citou aqui defesa da vida você lembra como era aquilo ali aquilo é você sabe qual é o nome daquela curva ali o Elcio curva da morte a linha de trem fazia uma curva ali que o nome dela era curva da morte porque ali já teve acidente e que vitimou muita gente ali ali tem a escola padre francisco com mais de mil alunos que transitam por ali ali já morreu paciente dentro de ambulância porque o trem parava ali interrompia quase uma hora de trânsito então você está conseguindo coroar todo um processo de luta e eu fico com receio de que hoje você acha que já está missão cumprida e vai cuidar de outras demandas e tem que fazer igual a galinha bota o ovo mas grita cacareja sabe porque é justiça gente é justiça é uma conquista então nós temos que fazer isso não deixa de fazer esse vídeo não pegando toda essa história de luta pela melhoria daquela passagem ali até essa vitória hoje que é significativa essa é a sugestão obrigado chiquinho aqui tem uma coisa que eu preciso falar é o seguinte eu fico muito feliz quando as coisas fluem e realmente eu para mim é mais importante que as coisas aconteçam de verdade quando a gente luta para que aconteça do que eu capitalizar aquilo como um feito meu eu considero o chiquinho uma conquista da comunidade uma conquista das pessoas uma conquista de quem mora de quem lutou também porque ninguém está aqui porque gostaria de estar cobrando uma coisa que está incomodando é melhor que a gente não tenha incômodo mas se tem incômodo as pessoas estão aqui e se há vitória a vitória é de vocês eu agradeço a presença de cada um de vocês agradeço a sugestão também o chiquinho agradeço a todos que acompanharam também a nossa audiência pelas redes sociais pelo site da Câmara Municipal de Belo Horizonte e agradeço a assessoria desta casa que sem vocês a gente não conseguiria estar fazendo vocês são a outra metade da gente para poder estar realizando essa audiência pública aqui muito obrigado que Deus abençoe o pessoal também lá da técnica muito obrigado que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês as obrigado as 16 horas e 17 minutos com as bênçãos de Deus eu agradeço e encerro essa audiência pública grande abraço a todos fiquem com Deus e aí e aí tchau 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 tchau